e regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que estão presentes os deputados Antônio Carlos Arantes, nosso querido secretário-geral da Casa, nosso também querido deputado, meu amigo, deputado Enes Cândido, para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscaliza, prestação de contas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento às demandas da população. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias no âmbito da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas considerando o período de 1º de junho de 23 a 31 de maio de 24. A presidência registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Eu aproveito, Pedro, para parabenizar pela sua gestão. Eu tenho certeza que o desafio de estar à frente desta secretaria é enorme em qualquer estado, mas ainda maior em Minas Gerais. Nosso estado é um estado que tem uma malha enorme, que tem um transporte muito ativo. E eu brinco, Antônio Carlos Arantes, você que é da nossa querida saúde em Minas, Minas são muitas. Nós temos realidades muito diversas em Minas Gerais, e isso eu acho que sobressai muito também sobre a pasta do secretário Pedro, e ele tem tido um trabalho exemplar conseguindo enfrentar os desafios e buscando soluções inovadoras para a secretaria. E aproveito o momento para também cumprimentar o nosso querido amigo, diretor-geral do DR, e o Rodrigo, que já é um colega da nossa comissão, mas mais do que isso também do nosso mandato, eu tenho demandado muito o Rodrigo, eu queria aproveitar esse momento, Rodrigo, para parabenizar o seu trabalho, parabenizar o trabalho da sua equipe no DR, e eu tenho certeza que essa força da união, da equipe de gestão da secretaria, faz com que a gente possa hoje dizer que nós temos muito a avançar, mas nós estamos no caminho certo. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, disporá de até 20 minutos prorrogáveis por mais 10 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa 2.705 de 2019, na ordem, na seguinte ordem. Primeiro, o presidente da reunião. Segundo, o presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. E aí, dona? Em seguida, encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá. A ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual parlamentar, que o interpelou, disporá de dois minutos para as suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes desta reunião deverão ser apresentados na comissão temática, competente, e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. Antes de passar a palavra, eu gostaria de destacar a presença da deputada Nayara Rocha, a deputada que faz um belo trabalho já no seu primeiro mandato, tem mostrado que tem experiência, que tem capacidade de aglutinar e que é uma deputada realmente diferenciada. Nos alegra muito tê-la aqui também, porque é uma mulher que representa essa comissão hoje, deputada do secretário Pedro. E, vossa excelência, pode ficar muito tranquilo, aqui está muito light nessa sexta-feira. Nós só estamos com deputados colegas, parceiros, e, sobretudo, deputados que têm uma mesma visão de colaborar, de ser parceiro do governo e de buscar soluções para as nossas regiões e para Minas Gerais, mas em parceria ao lado do governo, entendendo que, assim, a gente consegue somar esforços e atingir os objetivos necessários para uma Minas melhor. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Parcerias, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar aqui nosso presidente Tiago Cota, grande deputado aí, tem feito um brilhante trabalho. Cumprimentar nossa deputada Nayara Rocha, deputado Enes e deputado Arantes. E eu me sinto aqui, deputados, muito confortável e muito satisfeito de estar aqui hoje para cumprir com esse papel tão importante aqui do Assembleia Fiscaliza, de prestar contas da nossa gestão, no momento que é quase que prestar contas desse período, de junho, 23, a maio, 24, é quase prestar contas do balanço da minha gestão, porque eu assumi em 27 de fevereiro do ano passado, então, quer dizer, um pouquinho antes desse período, tive a oportunidade de estar aqui ano passado no Fiscaliza e retornar nessa casa é sempre motivo de satisfação. Cumprimento aqui também na mesa, meu grande companheiro de batalha aqui, diretor-geral do DR Rodrigo. E, bem, a gente preparou uma apresentação, não sei quem que está com o comando, se puder colocar por gentileza, se eu tiver um passador, eu mesmo controlo daqui, senão eu vou pedir para passar, para trazer um pouco. Obrigado. Eu aponto para onde? Para lá mesmo. Está bom. Obrigado. Eu falo que Minas Gerais e infraestrutura, deputado Tiago, a gente tem um desafio muito grande, porque nós temos, o Estado tem uma localização estratégica e temos a maior malha rodoviária do país, a maior malha ferroviária do país, somos o segundo Estado da Federação em termos de número de aeródromos, só não temos portos ainda, porque não conseguimos ainda a saída para o mar, mas nós temos parceria com os nossos Estados vizinhos. Então, é um desafio muito grande e infraestrutura, e a gente tem muito orgulho na gestão do nosso governador Romeu Zema, de Minas Gerais, tem sido um farol para o Brasil, nós temos crescido, desde o início da gestão, mais do que a média nacional, atraído mais de 430 bilhões de investimentos nesse período, cerca de um quarto desses investimentos para a infraestrutura, e infraestrutura é base para trazer mais desenvolvimento econômico e social, então, acho que esse é o tamanho da nossa responsabilidade e do desafio dessa agenda. E aí, eu trago aqui um pouco o formato como a secretaria está organizada, desde a reforma administrativa do ano passado, então, nós temos aqui atuado em várias frentes, e aqui é importante a oportunidade até para a gente poder prestar contas dessas frentes. Então, a gente tem, talvez, o carro-chefe, vamos falar assim, do sistema de infraestrutura do Estado, que é a nossa infraestrutura rodoviária, então, um grande desafio de cuidar de mais de 21 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, temos atuado também em transporte e mobilidade, então, desafios da nossa mobilidade é um tema cada vez mais premente, de busca de soluções, a gente vai poder abordar um pouco isso. A parceria, a infraestrutura é a agenda de Estado, então, a parceria entre os entes federativos é fundamental, então, a parceria com o governo federal, com os nossos municípios, por meio de convênios, doações, então, isso também é uma frente de trabalho relevante da secretaria. A agenda de edificações, então, não sei se é do conhecimento de todos, mas também a Secretaria de Infraestrutura tem também o condão de seu braço, executor de obras de edificações por todo o Estado, e nós vamos poder falar um pouquinho aqui da nossa carteira de edificações, em especial os hospitais regionais, obras tão relevantes que foram retomadas na gestão do governador Romeu Zemba, que tem sido uma gestão de retomar obras inacabadas, retomar esqueletos que ficaram para trás, a gente está tendo a oportunidade agora de poder avançar. E eu falo que, para a nossa gestão, a visão para a infraestrutura do Estado é uma visão de complementariedade entre investimentos públicos e investimentos privados. Então, nós temos orgulho de ter aqui em Minas um dos mais bem-sucedidos programas de concessões e parcerias que têm dado grandes resultados para o nosso Estado e que a gente segue como uma agenda prioritária e também fortalecer o papel e a atuação do DR. O DR vem num momento de retomada muito importante. Eu falava essa semana, até na posse da nova diretoria do CICEPOT, nosso Sindicato da Constituição Pesada, que a gente viveu um período de tempestade e que agora a gente está iniciando um período de bonança na infraestrutura. Então, tenho certeza que tem muita coisa boa vindo por aí. E aí eu começo aqui a minha apresentação falando da infraestrutura rodoviária. E o grande destaque aqui é o nosso PROVIS, nosso Programa de Recuperação e Pavimentação Rodoviária, o maior programa de recuperação de estados da última década do Estado. E aí eu queria destacar um diagnóstico que eu tenho falado, a média de investimentos do DR na última década, 2012 a 2022, foi da ordem de 300 milhões por ano. Isso é muito pouco, diante do tamanho das nossas estradas, da nossa malha rodoviária. O governador Romeu Zima teve o desafio de, no primeiro mandato, colocar a casa em ordem, organizar as finanças do Estado. E o segundo mandato, embora a gente tenha toda a discussão da dívida do Estado, que a gente espera que vai chegar em um bom termo agora, todo o recurso possível tem sido destinado à infraestrutura. É importante fazer esse registro. Então, há uma retomada fundamental de investimentos na nossa infraestrutura rodoviária. E aí, em 2023, foi um ponto de inflexão, um bilhão e meio de execução do DR, então, cinco vezes mais do que o DR executou, na média, na última década. E o retrato que está na tela, ele mostra essa retomada. Hoje nós temos uma carteira de quatro bilhões e meio para investimento rodoviário, são 144 empreendimentos, dos quais 62 já foram concluídos do ano passado para cá. 1,3 bilhões de investimentos. Temos uma carteira hoje em andamento de 47 empreendimentos e quase 2 bilhões de reais. E estamos aí para iniciar mais 35 empreendimentos, estão aí em fase de... Ou já tiveram edital publicado, está na fase de entrega de proposta, ou está em via de publicar edital, ou já teve até homologação e está em via de dar ordem de início das obras. Então, é um volume muito expressivo para um estado de dimensões continentais, mas que tem contribuído sobremaneira para nós, de fato, melhorarmos a condição das nossas estradas. E nós reconhecemos aqui, eu falo que o primeiro passo para nós avançarmos com o problema é reconhecer que ele existe. Então, nós reconhecemos que as estradas, até pelo baixo volume de investimento na última década, foram degradando, são ativos que vão depreciando. Então, nós estamos em um movimento forte de retomada. Uma frente é o Provias, é recuperação, restauração, pavimentação de novos segmentos. E a outra frente é o ConservaPRO. O ConservaPRO é o nosso programa de conservação das estradas. E aí, ele tem duas dimensões que eu queria destacar. A primeira, nós dividimos o estado de Minas Gerais em 40 regionais de atuação do DR. Cada regional tem um contrato de conservação e manutenção. E o que nós vemos promovendo aqui, deputados, é uma revolução em relação a esses contratos de conserva, porque não adianta eu recuperar uma estrada e depois eu não manter ela adequadamente. Essa curva e esse custo vai piorando com o tempo. Então, esses novos contratos de concessão que nós firmamos do ano passado para cá, esses 21 dos 40, eles, na média, triplicam ou quadruplicam a quantidade de investimento... Oi, deputado Tito. Bom dia, tudo bem? ...por quilômetro em conservação dessas estradas. Então, isso é fundamental para que, de fato, nós consigamos ter contratos de conservação robustos. A nossa meta para esse ano de 2024 é migrar mais 10 contratos para esse novo modelo. Qual é o critério de migração? À medida que os contratos vão vencendo, nós vamos migrando para o novo modelo. Então, nós esperamos até o ano que vem terminar os 40, os 19 faltantes, 10, esse ano, 9, ano que vem, nós migramos tudo para esse novo modelo que é muito mais robusto. E um outro ponto importante que eu queria destacar é que um dos grandes vilões das nossas estradas, ou talvez o maior vilão, é o excesso de carga. Então, é o tráfico de veículos pesados com excesso de carga. E aí, para isso, é fundamental o trabalho da fiscalização. Então, de 22, nós saímos de seis balanças em operação no Estado e hoje temos 35, e com a meta de crescimento. 27 dessas operando 24 horas por dia. Então, isso tem que contribuir de sobremaneira também para esse trabalho de fiscalização, que é uma garantia importante da conservação das nossas estradas. E nós estamos muito atentos, eu falo que hoje, em qualquer setor, mas em infraestrutura em particular, trazer inovação, trazer tecnologia, é fundamental para nós avançarmos. Então, nós temos acompanhado de perto até o que o governo federal, por meio da Agência Nacional de Transportes, tem desenvolvido, que são as balanças de pesagem e movimento, termo técnico HSWIN. Isso vai ser uma revolução, porque aí você não tem o custo de ter lá a balança, o operador, tem que ter o operador 24 horas, não. Passou, pesou, 99% de probabilidade de aferição correta, começam a ser homologadas agora pelo Inmetro essas balanças, então, isso em breve vai ser uma realidade também aqui no estado de Minas, e que vai contribuir ainda mais para a conservação das nossas estradas. E aí, eu queria fechar aqui, de maneira breve, esse capítulo da infrarrodoviária, mostrando esse gráfico. Para mim, isso aqui é o que eu posso chamar aqui de caminho da prosperidade. A gente vinha com investimentos baixos, na última década, a coluna ali em azul, é a quantidade, o percentual de rodovias estaduais em bom estado e o vermelho em estado ruim. Então, o azul vinha caindo e o vermelho subindo. E a gente começa a ter a inflexão no ano passado. Então, parou de piorar o que estava ruim e começa a aumentar o percentual de rodovias em estágio bom e projetando os investimentos para esse ano. E o nosso planejamento, e tem um esforço muito grande de planejamento aqui do DR. E aí é fundamental até a nossa interação aqui com os deputados, com essa casa, que trazem legitimamente os pleitos das diversas regiões do nosso estado. Como o deputado Tiago falou aqui, Minas Gerais são muitas aqui e a gente tem buscado fazer obra por todo o estado, priorizar esses investimentos, sempre com um olhar técnico e respeitando também o olhar político das demandas. E aí a gente projeta essa curva para os próximos três anos, que, de fato, é retomar um patamar de rodovias que a gente possa se orgulhar aqui no estado. Então, esse é o esforço, essa é a contribuição, esse é o trabalho que, brilhantemente, vem sendo conduzido sob a liderança do Rodrigo pelo nosso DR. Falando de infraestrutura municipal, e aqui é o nosso papel de ser parceiro dos nossos prefeitos, das nossas prefeituras, dos municípios. Então, a gente tem aqui a satisfação de dizer que do recorte aqui do Fiscaliza, do ano passado para cá, nós celebramos 431 convênios, 371 municípios foram contemplados, mais de 400 milhões de reais investidos em obras, sobretudo, de pavimentação, recapeamento e construção de obras de arte especiais nos municípios. Esse ano, a gente já tem 150 convênios celebrados, e a minha equipe de infraestrutura municipal tem trabalhado aqui arduamente para a nossa meta, que é celebrar até a semana que vem, quando temos a vedação do período eleitoral, 200 convênios. Então, esse é o nosso esforço para poder, de fato, atender, ajudar e participar ao Estado em relação às demandas de infraestrutura municipal. E vale dizer que, esse ano, com esse conjunto de convênios que vamos celebrar, é um recorde em termos de produtividade da equipe, considerando que, esse ano, a gente tem seis meses a menos, porque a gente tem que finalizar por conta das restrições do período eleitoral na semana que vem, depois retomamos pós-eleições em outubro. Falando das edificações, uma outra vertente, uma vertical muito importante aqui do trabalho da secretaria, nós temos hoje 59 obras em andamento por todo o Estado, quase um bilhão de reais de investimento, obras importantes na área de saúde, na área de educação. Essa semana mesmo, fiquei satisfeito que a gente deu a ordem de início da obra de reforma do Instituto de Educação de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, que eu falo que, para além de ser uma obra de reforma escolar, vai ser o maior investimento em uma reforma de um Instituto de Educação em Minas Gerais, mais de 40 milhões de investimentos, mas nós estamos reformando ali um patrimônio da nossa cidade, do nosso Estado. Quem não teve a oportunidade de ir esses dias, está tendo, inclusive, lá uma exposição de arquitetura muito interessante nesse prédio que é tão histórico e tem tanto simbolismo para o nosso Estado. Eu queria destacar aqui os hospitais regionais, porque eu falo que não tem nada mais triste do que uma obra de hospital paralisada. E aqui, o que nós vivenciamos é a realidade de obras que pararam há mais de 10, quase 15 anos, em alguns casos, e o desafio de retomar uma obra dessa é de uma complexidade muito grande. O governador Romeu Zima, com sua sensibilidade, deu essa determinação para que nós retomassemos as obras. Estamos a todo vapor com obras em cinco hospitais regionais, Teoflotone, nossa obra mais avançada, depois vem Divinópolis, ambas com previsão de conclusão no ano que vem. E aí, Sete Lagoas, governador Valadares, deputado Ines, que o senhor foi, sempre teve atuante, defendendo, cobrando, e essa obra está caminhando, graças a Deus, bem. E Lafayette também, que vamos entregar até 26, cumprindo uma promessa e um compromisso feito pelo governador. São quase 400 milhões de investimentos nessas obras que nós temos tido a oportunidade de ver avançando a passos largos. Eu queria destacar aqui também, dentro dessa vertical de edificações, o trabalho que tem sido feito em relação às bacias de contenção e macro-drenagem. É um trabalho sobretudo em parceria com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, e que já tiveram um efeito muito positivo. Nós estamos vivendo tempos estranhos em termos de eventos climáticos extremos, mas essas obras já contribuíram para as chuvas desse ano reduzir significativamente o impacto para aquelas populações que nós vimos aquelas imagens que eram recorrentes aqui na região metropolitana, região da Tereza Cristina, região de Contagem, de pessoas ali tendo suas casas alagadas, tendo muitos prejuízos para o comércio. Então, essas obras já contribuíram de forma importante ali na região do Ferrugem para reduzir e mitigar esses efeitos das chuvas. E nós temos a previsão de conclusão de parte dessas obras desse ano, de 2024, tem uma parte do Riacho das Pedras que fica para 2025 e que vão colocar no passado esses problemas dessas inundações aqui na região metropolitana. Outras frentes, como eu mencionei, aqui tem muitos projetos concluídos na área da saúde, na área da segurança pública, na área da educação. Então, é uma vertente muito importante que tem sido desenvolvida em vários municípios do nosso Estado. Avançando para a agenda de concessões e parcerias, eu mencionei que nós temos um dos mais bem-sucedidos programas de concessões e parcerias. Eu queria trazer um pouco de números. Então, nós temos 20 contratos hoje de concessões e parcerias em execução no Estado, 23, quase 23 bilhões e meio de investimentos contratualizados. E aqui eu destaco quais são os projetos. Então, aqui, vamos dizer, o carro-chefe, que é a agenda de estrutura rodoviária. Nós temos hoje seis concessões estaduais em andamento no nosso Estado. Se a gente somar isso a sete concessões rodoviárias federais, em Minas hoje tem 13 concessões rodoviárias em andamento com o nosso programa de concessões previstos, os leilões para o próximo ano. E com os leilões federais também, que a gente torce muito que dê certo, como a própria 381, obra tão aguardada por todos nós mineiros. nós vamos chegar a 20 concessões rodoviárias em Minas. Então, um marco muito importante na linha de atração de investimento para os principais corredores do nosso Estado. Para além das rodovias, eu queria destacar aqui também a mobilidade urbana. Eu falo que nós vamos passar, deputados, por um processo de transformação da nossa mobilidade urbana. Nós temos duas obras muito emblemáticas, aqui, dois projetos muito emblemáticos, que é o Rodoanel Metropolitano e a expansão do metrô por meio da concessão. Eu não tenho dúvida que essas duas obras são obras que vão ficar marcadas aqui na história da região metropolitana como as principais obras de mobilidade da história da nossa região metropolitana. Então, com impacto significativo na melhoria, eu falo que o nosso bem mais precioso é o tempo. Então, quando você perde, quando um trabalhador perde muito tempo no seu deslocamento, ele perde em qualidade de vida, ele perde de um tempo de qualidade com a família, ele perde em produtividade, a nossa economia perde. Então, isso aqui gera um ciclo vicioso. E esses projetos vão trazer melhoria significativa na qualidade de vida das pessoas. E nós temos avançado também no que a gente chama de parcerias em infraestrutura social. Então, eu vejo com muito bons olhos, tendo trabalhado também muito tempo com outros estados nessa agenda de parcerias, que isso deixa de ser cada vez mais um tema ideológico e é uma visão pragmática. As parcerias, público e privado, são uma ferramenta importante para trazer investimento para a infraestrutura. Não só em rodovias, em aeroportos, em mobilidade urbana, mas isso vem migrando para concessões de parques, concessões na área da saúde, concessões de equipamentos públicos. E esse, para mim, é um caminho muito importante para viabilizar geração de renda, emprego, desenvolvimento. E Minas tem trilhado esse caminho. E aí a gente tem no nosso pipeline, além de ser a CINFRA, a unidade central de parcerias do Estado, inclusive colaborando com outros órgãos do Estado nos seus programas de parcerias, e eu destaco aqui o programa com a própria área da saúde, mas, falando de infraestrutura tradicional, nós temos sete projetos hoje em andamento, cinco de rodovias, dois de transporte e mobilidade. Então, nós pretendemos, em 2025, avançar com cinco leilões rodoviários aqui no Estado, o lote Ouro Preto Mariana, que eu já tive a oportunidade de conversar aqui com o deputado Thiago Cota algumas vezes, então, trazendo aí a tão aguardada duplicação da nossa BR-356, um corredor turístico tão importante, de escoamento de produção minerária tão relevante aqui no Estado, uma concessão do Vetor Norte aqui, abarcando e enfrentando problemas de mobilidade relevantes aqui, na região da deputada Nayara Rocha aqui, Vespasiano, Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa, uma expansão importante ali em termos de desengargalar ali problemas hoje pelo fluxo e a quantidade de veículos. E temos também projetos na região da Zona da Mata Mineira, no Noroeste Mineiro, e no quadrilátero ferrifre, na região de Itabeira, todos eles aí com previsão de leilão no ano que vem. Eu conversava logo antes aqui da sessão com o deputado Arantes sobre o projeto de concessão de balsas do Lago de Furnas, um projeto que o Estado de Minas vem tocando em parceria com o Grupo Eletrobras. Hoje a gente tem um transporte na região muito precário de balsas, a gente está querendo, por meio de parceria, trazer uma melhoria também da qualidade de vida e desse deslocamento da população que precisa desse deslocamento para todo tipo de necessidade. E, dentro da agenda de mobilidade, avançando com a pauta dos terminais metropolitanos. Então, a nossa visão é que, cada vez que a gente consegue construir novos terminais, novas estações, troncalizar as linhas de ônibus, a gente consegue reduzir o tempo das viagens de ônibus da população, trazendo mais qualidade de vida, preservando o tempo, como eu disse agora há pouco. E, diante desse desafio, que é o fortalecimento da agenda de concessões e parcerias, torna-se depremente e fundamental a criação da nossa agência reguladora de transporte. Esse é um ponto que eu queria muito contar com o apoio dessa casa, aqui dos deputados, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, porque vai ser fundamental o apoio de vocês para a gente avançar com essa agenda. A gente já vem tendo avanços relevantes à reforma administrativa do ano passado. Criou, dentro da estrutura da CINFRA, uma subsecretaria de regulação de transportes, que, na nossa visão, já é o embrião dessa futura agência reguladora, mas dar esse passo de criação da agência é fundamental para a gente trazer mais segurança, separar os papéis entre o Estado enquanto formulador de política pública, o poder concedente e o papel de regulador. Então, a gente está nas tratativas finais no âmbito do governo. Esse é um projeto que tem que ser de prerrogativa do Executivo apresentar aqui à Assembleia, mas esperamos já no início do próximo semestre trazer esse projeto para discussão nessa casa e contar aqui com o diálogo, a construção conjunta para a gente avançar com a criação da agência é uma agenda para nós fundamental. Trazendo um pouco de números aqui também em relação às concessões rodoviárias, eu queria fazer o destaque a MG 050, o mais antigo projeto de PPP de rodovias do Brasil e tem entregue ao longo desse ciclo agora de um ano para cá investimentos importantes, mais de 200 milhões de investimentos em obras na região de Divinópolis, na região de Capitólio, entregas importantes, inclusive com a participação do governador recentemente em passos. A BR 135, o nosso eixo importante aqui de ligação Curvelo, Montes Claros, foi, no ano passado, a maior obra rodoviária em andamento, então ela somou em mais de um bilhão de investimentos, mais de 90 quilômetros de duplicação, então quem passou recentemente pela 135 é uma outra realidade, conversando com prefeitos da região, conversava há alguns meses com o prefeito de Curvelo, a revolução em termos de atração de investimento, que a duplicação que os investimentos que foram feitos estão trazendo é impressionante, contribuição para o caixa dos municípios em termos de pagamento de ISS, a concessão da 135 já virou a maior pagadora de ISS do município de Curvelo, só para trazer aqui exemplos e impactos importantes dessas concessões. E aí eu queria falar também dos três últimos lotes de concessão que o Estado fez, que já na gestão do governador Romeu Zima, que são as concessões do Triângulo do Sul de Minas e a Via do Café, ligando três corações à cidade aqui do nosso querido deputado Arantes, São Sebastião do Paraíso, tivemos junto lá recentemente até para apresentar para as lideranças locais esse projeto, mas essas três concessões somadas em 15 meses de operação já trouxeram quase 800 milhões de reais de investimento na região, gerando mais mais de 3 mil empregos diretos, mais de 51 mil atendimentos operacionais por meio dos serviços de guincho, serviços de ambulância, contribuindo para redução de acidentes, salvar vidas. Então, esse é o impacto que a agenda e que as concessões conseguem fazer. Aqui também, não vou me delongar, mas outros investimentos importantes realizados em termos de correções de pavimento, reforço de sinalização, segurança, recuperação de obra de arte especial e esses investimentos, como a gente está aqui no início do ciclo de concessão, é só o início, os investimentos mais estruturantes virão agora a partir do ano que vem, dos próximos anos, então investimentos muito relevantes que vão contribuir para impulsionar ainda mais essas regiões do nosso Estado. E eu queria também fazer uma menção aqui ao free flow. A gente, quando falei de inovação e tecnologia na agenda de infraestrutura, não posso deixar de falar, o Estado de Minas também, em caráter pioneiro, implantou, agora no dia 4 de junho, um sistema de free flow ainda experimental numa praça de pedágio que liga Ouro Fino a Monte Sião, é o terceiro free flow do Brasil, então também estamos aí na vanguarda e a nossa visão de futuro é que avançarmos com as concessões de rodovia e no modelo do pedágio sem cancela, traz mais fluidez, traz mais mobilidade para as pessoas, então é um avanço importante que a gente está trazendo também, ampliando os meios de pagamento, algum tempo atrás você passava numa praça de pedágio e só pagava em dinheiro, quem não tinha dinheiro não tinha como, agora não existe mais isso, então também várias formas de pagamento em todas as praças para isso, para trazer mais conforto, mais facilidade para os usuários dessas rodovias. Uma outra vertical importante é o nosso sistema de transporte e logística que abarca aqui também a parte que eu já falei aquaviários, aeródromos, mas eu queria fazer um destaque especial em relação à mobilidade urbana, Belo Horizonte, a nossa região metropolitana, deputado Nayara, nós somos o terceiro maior aglomerado urbano do Brasil e enfrentamos, como todos os grandes aglomerados urbanos do Brasil, um problema de, eu digo que o nosso transporte está precisando de passar por uma transformação. Eu estou muito otimista e a gente tem avançado em várias frentes que a gente vai trazer anúncios e novidades importantes em relação a essa pauta e eu queria trazer alguns números. Então, o transporte intermunicipal de passageiros hoje são 752 contratos de concessão geridos pela minha equipe na CINFRA, abarcando quase que a totalidade, 753 municípios do nosso estado, um volume significativo de passageiros transportados por dia nessas viagens e o metropolitano da mesma forma. E o que a gente tem feito? Intensificado a atuação de fiscalização do estado. A gente tinha aqui uma das estatísticas negativas do estado era reclamações em relação ao transporte. A gente fica satisfeito que vê que esse número está caindo. Não estamos confortáveis, porque tem muito ainda a ser feito. Mas eu queria fazer um destaque aqui, até de uma resolução que foi publicada ontem, como um desdobramento da operação Ponto Final. Foi uma operação que a gente fez aqui junto a uma empresa que era uma das principais alvo de reclamação dos usuários, que é a empresa Aviação Gardena, responsável por 2 milhões de passageiros no ano transportados. E ontem, fruto dessas fiscalizações constantes e da comprovação da incapacidade da empresa de prestar um bom serviço, o estado fez uma intervenção ontem, suspendeu todas as linhas da Gardena que foram transferidas para outras viações em caráter de urgência por 90 dias. a empresa agora tem o direito de prestar os esclarecimentos, se ela comprovar que tem capacidade operacional e financeira, ela retoma as linhas, mas se ela não comprovar, a gente vai para um caminho de caducidade desses contratos e uma nova licitação, porque é fundamental que o estado assegure um transporte de qualidade para a população. Então, acho que aqui não é falar de uma empresa em si, mas é falar da importância de se prestar um bom serviço e caso esse serviço não seja prestado nos termos do contrato, que o estado possa atuar e cumprir com seu papel também fiscalizador. Ainda falando da mobilidade, eu queria aqui trazer alguns projetos estruturantes que hoje estão em andamento na secretaria, então uma revisão de toda a rede intermunicipal de transporte, também um trabalho de reconfiguração da rede metropolitana, revisão dos contratos de transporte metropolitano e dos regulamentos, aqui a gente tem tido conversas importantes envolvendo nossos órgãos de controle, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, o esforço de construção de novos terminais metropolitanos, então temos aí também a expectativa de avançar na região metropolitana com novos terminais e modernização da nossa frota. Hoje a gente tem uma frota do metropolitano com uma idade média de 11 anos e isso aí acaba levando naturalmente a um serviço prestado de pior qualidade, então nós estamos aí no esforço muito grande de renovar essa frota em diretriz, inclusive com as linhas de ISD, de descarbonização e as metas do Estado também para a agenda climática. Eu queria destacar que o metrô é uma realidade, é um projeto sonhado aqui pelos mineiros, pela população da região metropolitana e que teve o contrato assinado em março do ano passado, tem encaminhado a passos largos, são aí quase 4 bilhões de investimentos na revitalização de todas as estações, na expansão da linha 1, na construção da linha 2, a gente tem dado passos importantes aqui e eu queria destacar dois deles, a gente está, a gente anunciou, o Estado anunciou com dois anos de antecedência a compra, quase 1 bilhão de reais de investimentos na aquisição de 24 novas composições do metrô, junto a uma empresa chinesa, previsão de entrega, começam a ser entregas esses trens daqui a dois anos, isso vai trazer mais conforto, mais qualidade para os milhares de mineiros que usam o metrô diariamente e nós estamos na reta final, eu diria, na reta final de obtenção do licenciamento ambiental para iniciar as obras da linha 2, o nosso cronograma hoje é iniciar as obras da linha 2 em setembro desse ano, com previsão de conclusão total da linha 2 e início das operações em 2028, naturalmente você vai entregando obras relevantes antes disso, e nós já temos hoje várias melhorias já implementadas, então, um novo sistema de bilhetagem, hoje nós temos oito obras, oito estações passando por revitalização com previsão de conclusão até o primeiro trimestre do ano que vem, depois vamos iniciar a reforma em mais dez estações para ter todas as estações modernizadas, melhoria também na via permanente, modernização, trazendo aí já a redução do tempo médio e muito mais melhorias virão com a expansão da linha 1 e a construção da linha 2. Vale mencionar aqui também até a nossa atuação do Estado junto ao governo federal pleiteando recursos do PAC para a construção de mais uma estação da linha 2 em contagem, inclusive um pleito conjunto com a prefeitura de contagem para que a gente possa estender o metrô até o viaduto Beatriz, também estamos pleiteando, não queremos parar por aí, retomar o projeto da linha 3, a linha subterrânea do metrô, então são projetos que estão no pipeline também da Secretaria de Infraestrutura. E eu queria também fazer aqui o destaque ao Rodoanel, o Rodoanel vai contribuir sobremaneira para tirar do trânsito urbano da região metropolitana o tráfego pesado, então a nossa estimativa é tirar mais de 5 mil caminhões por dia que circulam hoje dentro de Belo Horizonte, no Anel Rodoviário, infelizmente causando inúmeros acidentes, então aqui vai ter um impacto direto em redução do tempo de deslocamento na região metropolitana, cortando aí oito municípios, 70 quilômetros no investimento contratado, mais um gatilho de investimento que pode levar a mais 30 quilômetros de extensão, 5 bilhões de investimentos, e nós também estamos avançando a passos largos, aqui o marco mais importante do momento é o processo de licenciamento ambiental já em curso, já tivemos aí uma primeira aprovação do projeto funcional, do traçado, também aprovação em relação aos municípios, das certidões de uso e ocupação do solo, até agradecer aqui o apoio de vários deputados desse caso que têm nos auxiliado também nessa agenda e nessa sensibilização para a importância desse projeto. Hoje o nosso cronograma é ter o licenciamento ambiental concluído até o segundo trimestre do ano que vem e o início das obras já no segundo semestre do ano que vem, ou terceiro trimestre de 2025, o início das obras do Rodanel. Vale lembrar que as obras do Rodanel começam pela região de Ravena, Sabará, Santa Luzia, e aí vão avançando. Então, a nossa previsão é de começar e, se possível, antecipar o início dessas obras já para o segundo semestre de 2025. E aí eu queria só aproveitar o metrô e o Rodanel, e, deputado, não sei se eu já estou estourando o meu tempo, mas eu prometo que eu estou concluindo, eu me empolgo aqui porque são várias agendas muito relevantes aqui para o nosso Estado, mas é falar um pouco da visão do nosso governador também, de ter uma visão de infraestrutura que vai além do ciclo político. Então, quando a gente fala do metrô e do Rodanel, são projetos de longa maturação. Eu vou citar o metrô. O metrô, ele começa com o início do processo de privatização da CBTU Minas em 2019, que foi a qualificação desse projeto lá no programa de parceria do governo federal. Eu tive a honra e a oportunidade de estar naquela época trabalhando no governo. Depois, dois anos de modelagem, um ano de processo estatório, até chegar no contrato assinado em 2023, agora em licenciamento ambiental, várias frentes em andamento, para começar a obra em 2025, para terminar em 2028. Então, são projetos que têm uma longa maturação. E, quando o governador olha para o metrô e para o Rodanel, o governador não vai estar aqui quando der entrega desses projetos, que vão ser lá em 2028, mas demonstra o compromisso dele de deixar um legado para a população mineira. Então, eu não posso deixar de destacar essa visão. E aí eu queria, vou acelerar aqui, mas falar um pouco da agenda ferroviária. Eu vejo, deputados, é fundamental, nós tivemos aqui uma audiência pública na semana passada sobre o transporte ferroviário e a participação do presidente Tadeu, da deputada Ione Pinheiro, liderando essa agenda. É uma agenda que todos nós temos que estar mobilizados, porque temos uma oportunidade única de atração de investimento ferroviário para Minas Gerais, fruto do novo marco legal de ferrovias. Então, esse novo marco, ele diz basicamente o seguinte, 50% das outorgas, indenizações e multas pagas pelas concessões ferroviárias federais tem que ser investida proporcionalmente à malha ferroviária de cada estado. E nós temos a maior malha ferroviária do país, 74% da Vitória Minas, da Vale, está aqui em Minas Gerais, 48% da Ferrovia Centro-Atlântica está aqui em Minas e 45% da MRS. E isso representa, senhores e senhoras, algumas dezenas de bilhões de reais de investimento que vão ter que ser feitos no estado de Minas Gerais ao longo dos próximos anos. Quando a gente fala de projeto ferroviário, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Você tem que ter o recurso, tem que ter os projetos, tem que ter uma visão de longo prazo. E aí, o que o estado de Minas tem atuado, em resumo, são três pilares. Nós temos aí o plano estadual de logística de transporte em andamento, o PELT, rodando todo o estado em workshops regionais para que a gente consiga, a partir dele, ter uma lista dos projetos prioritários do nosso estado. Temos atuado junto às concessionárias de ferrovias, vejo que representantes aqui da VLI, a VLI é um processo que deve se iniciar agora a renovação, o estado de Minas é favorável à renovação da ferrovia centro-atlântica, desde que seja feita a justiça com Minas Gerais, que é assegurar a proporcionalidade dos investimentos em Minas Gerais. Nós temos aqui demandas importantes junto à VLI, como, por exemplo, a construção do tramo Unaí-Pirapora, como, por exemplo, a resolução de problemas de passagem urbana que têm que ser equacionadas, mas é um projeto que a gente acredita muito, esse modelo de renovação trazendo investimento para Minas é fundamental. E, por fim, o outro eixo de atuação aqui é a articulação junto ao governo federal para que os investimentos e recursos, de fato, sejam aplicados em Minas Gerais. Então, o que a gente tem defendido aqui é a criação da conta ferrovias Minas Gerais, para que esse dinheiro hoje que é pago de outorgue e que tem caído no caixa único do Tesouro Nacional e se perde, para que ele fique em uma conta reservada e que só seja aplicada em investimentos ferroviários em Minas Gerais. E aí vale lembrar aqui que a própria viabilização da linha 2 do metrô de Belo Horizonte foi fruto de um recurso que veio de outorga ferroviária da própria VLI. Então, temos uma janela importante para quem sabe também avançar aqui com a própria linha 3 do metrô a partir desses investimentos e dessas outorgas ferroviárias federais. de forma breve para finalizar, hoje também com a reforma administrativa do Estado, as agências de desenvolvimento metropolitano, tanto da região metropolitana de BH, que eu tenho a honra de ter aqui o nosso diretor-geral Marcos presente conosco, um grande parceiro também, e a agência de desenvolvimento da região do Vale do Aço estão sob o guarda-chuva da CEINFRA e têm tocado projetos muito relevantes. Eu destaco aqui em relação à RMBH, o plano de desenvolvimento urbano integrado da RMBH, que já avançou muito bem na fase de diagnóstico ao longo do ano passado, estamos agora na fase de proposições, inclusive firmamos um acordo com o Ministério Público para a gente finalizar então o projeto de lei e encaminhar a essa casa e é mais um projeto que a gente espera encaminhar até o final do ano e contar também com o apoio e com a construção conjunta da Casa do Povo e da nossa Assembleia para poder avançar na aprovação da lei do plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana, que trata das duas funções públicas, então é fundamental para a gente poder trazer ainda mais segurança, reforçar esse arcabouço jurídico da importância de um olhar metropolitano para a região metropolitana quando a gente fala das necessidades, não adianta cada município aqui, e eu dou o exemplo do transporte coletivo, se Belo Horizonte resolver caminhar para um lado, contagem para o outro, betim para o outro, e o Estado com o transporte metropolitano para o outro, a gente não vai melhorar esse risco para a população, então a gente precisa estar alinhado, criamos agora recentemente um protocolo de intenção com esses municípios junto ao Estado para que a gente possa pensar em uma governança conjunta para a mobilidade urbana de Belo Horizonte, isso é fundamental. E aí, para finalizar, e eu prometo que é o meu último slide aqui, eu faço o destaque aqui da nossa agência do Vale do Aço, que tem feito um trabalho muito importante do Minas Reurb, então os títulos e esse processo tem sido muito relevante, mais de 2.500 lotes lá que foram regularizados na região do Vale do Aço, uma região também, um eixo importante de crescimento do nosso Estado, então, belíssimo trabalho sobre a liderança do nosso diretor Mauro, que vem sendo conduzido pela agência. Eu queria, deputados, estou perdendo até minha voz aqui, porque falei demais, mas eu queria agradecer essa oportunidade de a gente poder prestar contas, fazer um balanço da nossa gestão e estou aqui totalmente à disposição dos senhores e senhoras aqui para que a gente possa contribuir e avançar com a infraestrutura do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, secretário Pedro. Nós temos um cronograma estabelecido pela Casa onde o secretário é aquele que faz a explanação e que recebe as perguntas e faz as ponderações e as respostas aos parlamentares. Mas eu gostaria, e eu sei que vou contar com a quesença de todos os colegas deputados nesse momento, de passar só alguns minutos, Rodrigo Tavares, porque o secretário Pedro já usou, nós concedemos 20 minutos, ele usou 40. Ele está gostando mais de falar do que muito político em nossa Minas Gerais. Mas, deixando de lado a brincadeira, secretário, foi muito importante a sua explanação, a sua pasta é uma pasta que exige uma complexidade na explanação que toma um tempo muito maior do que em outras pastas, porque nós sabemos que infraestrutura é um desafio para Minas Gerais e essa casa tem ciência da colaboração que temos que ter em conjunto com o governo para que a gente possa avançar em várias frentes e nós vamos falar um pouquinho sobre isso posteriormente. Mas eu gostaria de passar alguns minutos para o nosso querido diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, e mais uma vez aproveitar para parabenizar pela sua gestão à frente do DR. Rodrigo. Bom dia, obrigado, deputado. pela lembrança e eu agradeço muito aqui o convite, a parceria que a gente tem feito com a Comissão de Transporte nessa legislatura, já estive aqui algumas vezes e sempre pronto para voltar quando for chamado. De forma muito rápida, no DR a gente tem dividido nossa atuação em basicamente cinco frentes, a gente tem o serviço de conservação e manutenção da nossa malha, o secretário falou agora há pouco aqui, eu acho que talvez seja o maior legado que a gente vai deixar nessa gestão do DR, é a transformação que a gente tem feito nos contratos de conservação, o governador Romeu Zema quando assumiu no seu primeiro ano de governo nas nossas 40 unidades regionais a gente tem, tinha contratos em torno de 4, 5 milhões por unidade regional para fazer o trabalho de conservação, manutenção de todos os nossos 26, 27 mil quilômetros, então isso dava um total em torno de 200 a 250 milhões de reais por ano gasto em conservação. Das nossas 40 unidades regionais a gente já fez a substituição do contrato de 21 regionais, como o secretário disse, quadruplicando esse valor, a nossa expectativa é de licitar mais 11 contratos editais que vão ser publicados agora no mês de julho de 11 contratos, então nós vamos para 32 contratos novos de conservação em todo o Estado e ano que vem a gente substituir os outros 10 que ficarem faltando, porque na primeira unidade regional de Belo Horizonte que a gente está dividindo o contrato em dois pela complexidade da malha, então nós vamos ter toda a malha rodoviária do Estado coberta por contratos muito mais robustos, isso quer dizer que o próximo governador que assumiu o Estado em 2027 terá que ter um desembolso em conservação e manutenção da nossa malha em torno de 800 milhões a 1 bilhão de reais por ano, então isso é um legado que a gente deixa de que a gente não vai passar mais pelo sufoco quando a gente entrou de ter contratos pequenos para uma malha tão grande complexa como a de Minas Gerais e aí a gente divide as nossas atuações em basicamente mais três pontos que é a recuperação funcional de rodovias, a pavimentação de novas estradas e a restauração e ampliação de capacidade e a gente vai ao longo aqui da audiência hoje poder detalhar cada projeto, cada obra que a gente tem feito e que a gente espera licitar e fazer ainda esse ano e para o ano de 2025. O secretário pontuou também o orçamento nosso vem evoluindo ano a ano e o que nos permite direcionar esses recursos ora para conservação, ora para recuperação de estrada, restauração e obra de pavimentação. E por fim, o secretário também pontuou a questão das balanças. A gente tem feito um trabalho grande de instalação de novas praças e de dar credibilidade essas praças. O deputado Arantes já esteve comigo aqui em loco fazendo a inspeção de uma balança. A gente está aumentando, vamos chegar até o final desse governo, a gente espera chegar com 70 balanças no Estado. Balança é sobretudo o item de segurança nas estradas, a gente tem que reduzir e certificar que o peso seja correto nas nossas estradas, então a gente tem feito esse trabalho também. Mas fica aqui à disposição da casa para poder contribuir e se quiser detalhar cada projeto no nosso orçamento, nós estamos aqui, às ordens. Obrigado, Rodrigo. Eu, antes de fazer as considerações e as perguntas e depois também passar para os colegas fazerem para o nosso secretário, eu gostaria de destacar a presença do nosso querido amigo, deputado estadual, Zela Viola. deputado Zela Viola, secretário, é do novo, representa aqui o governo do Estado na Assembleia, o deputado Zela Viola não tem medido esforços para ajudar o governo, para ser um interlocutor junto do nosso líder de governo, João Magalhães, e é um amigo, é um parceiro, é colega na Comissão de Constituição e Justiça e eu tenho visto ao longo desses últimos tempos o seu empenho, a sua dedicação, a sua vontade de colaborar, de contribuir para uma Minas Melhor e para uma parceria para que aproxime cada vez mais o governo do Estado desta casa. Então é muito bom tê-lo aqui conosco, nosso querido amigo Zé. Mande-me um abraço à sua mãe, à família, família de políticos, sabe? Eu falo, Pedro, o Zela Viola representa o novo, ele está representando aqui a 16ª legislatura da família na casa, então você vê que é a inovação da política dentro da própria família La Viola e eu sempre digo, se está aqui há tanto tempo é porque tem serviço prestado, é porque tem realmente competência naquilo que faz. nesse momento eu gostaria de fazer algumas perguntas, esclarecendo, secretário, que são perguntas que chegaram para nós de inúmeras formas, algumas foram elaboradas pela comissão e eu aproveito esse momento para parabenizar o trabalho magnífico da nossa comissão, todos os nossos servidores da casa, que não tem muito esforço na busca de sempre colaborar, contribuir e eu aproveito esse momento para parabenizá-los pelo serviço, aproveito também o momento para parabenizar o nosso gabinete e faço isso na pessoa da nossa amiga Ellen, que sempre está comigo na comissão e que tem um trabalho de prestação de serviço de extrema correção e competência, que nos ajuda muito na elaboração de questionamentos e na condução dos trabalhos nas comissões e aqui aproveito para agradecer toda a nossa equipe de parceria e também da Assembleia de Minas Gerais na pessoa do nosso presidente Tadeu, que faz um trabalho inovador, um trabalho de pacificação, mas um trabalho de pulso firme, com propósito, um trabalho realmente que nos estimula a estar ao lado dele nos desafios de Minas Gerais. Vou aproveitar os meus minutos aqui para poder fazer uma série de perguntas secretárias, que eu acho que são perguntas também que algumas delas de forma superficial, Vossa Excelência, já no seu, na sua explanação, já nos, já abordou e já nos orientou sobre algumas respostas, mas é importante para que a gente possa nesse momento aprofundar nessas questões. Portanto, qual o patamar de investimento previsto para o ano de 2024 nas rodovias estaduais e quanto já foi executado, quais as rodovias estaduais em obras no Estado, a previsão de início de novas intervenções, qual a situação atual do licenciamento dos projetos do Rodoanel Metropolitano e qual a previsão de início das obras, qual a situação atual do licenciamento dos projetos do metrô da Grande BH e qual a previsão do início das obras, das linhas. Há alguma intervenção urgente prevista no sistema de transporte metropolitano que possa, que passa por um sucateamento da frota e má operação das linhas? Há alguma intervenção urgente prevista no sistema de transporte intermunicipal que passa por uma suspensão de dezenas de linhas e horários e má operação em algumas das linhas? Sobre a PPP do Mineirão, houve solução para a questão relativa, a disputa entre o uso para o futebol ou para eventos artísticos, conforme a promessa feita pela CINFRA no ano passado? Qual a previsão para início da cobrança de pedágio no lote rodoviário administrado pelo EPR Vias do Café? Houve solução para as queixas dos usuários do Triângulo Mineiro e do Sul de Minas quanto à não melhoria das condições do pavimento anteriormente ao início da cobrança do pedágio das rodovias administradas por concessionárias da EPR? E aqui destaco que essa questão específica é uma questão que foi abordada inúmeras vezes na nossa comissão pela deputada Maria Clara Marra. Quais serão as próximas ações da CINFRA visando pleitear fortemente recursos para as ferrovias de Minas Gerais no Bojo dos processos de renovação e repactuação das renovações das concessões ferroviárias federais? e aqui destaco o secretário Pedro nós precisamos atacar essa questão de alternativa às carretas em Minas Gerais. Eu sou de uma região do quadrilátero ferrífero que sofre muito com essa condição. Nós temos só em Mariana mais de 4 mil carretas sendo transportadas diariamente na nossa estrada. E é importante que nós possamos também fazer um pacto com as empresas de mineração sobretudo às empresas que buscam essa inovação dando a elas também uma condição privilegiada na celeridade de seus processos porque se elas contribuem mais e buscam inovação tecnológica eu acho que nada mais justo do que dar um incentivo do governo do estado através de uma parceria que a gente pode elaborar em conjunto governo junto de assembleia da nossa comissão. Eu aqui cito e sei que tem outras mas para não ser para não ser vago eu cito de forma muito clara na minha região o grupo Cedro Mineração que fez um investimento de 2 bilhões de reais na busca de tecnologia e de alternativa para as carretas na nossa região trazendo as possibilidades para a mesa uma discussão que foi levada pela própria empresa e eu acho que esse tipo de parceria é uma parceria extremamente salutar para Minas Gerais porque nos dá condições de investir menos talvez em algumas estradas e investir mais em outras mas também nós temos que aproveitar esse momento e talvez esses bons exemplos para incentivar cada vez mais esse tipo de iniciativa para que a gente possa ter esse gargalo solucionado ou amenizado. Eu tenho dito secretário que diversificação econômica é algo tão complexo é tão complexo Mariana sofreu com o rompimento da barragem e alguns políticos naquele momento na minha cidade falavam em diversificação econômica como se num passe de mágica nós mudaríamos toda a nossa matriz econômica local e regional. Passados esses anos todos nós dependemos e muito da mineração ainda em Mariana em Ouro Preto em toda a região do quadrilátero ferrífero mas é importante que nós possamos fazer algo realmente produtivo realmente darmos os primeiros passos para a tão sonhada diversificação econômica por exemplo eu escutei muitas pessoas falar e não sou contra sou a favor que nós possamos investir mais no nosso calendário cultural e artístico para trazermos uma capacidade maior de turistas para a nossa região mas veja bem eu não posso pensar em um turismo saudável sem antes fazer com que a nossa cidade tenha qualidade de vida para os nossos para os filhos da nossa terra e da nossa região e para os mineiros portanto para que a gente possa ter um turismo permanente nós precisamos primeiro de cuidar de vários gargalos da nossa região alguns deles diz respeito a nossa comissão o principal é a questão da nossa malha mesmo ferroviária nossa malha das nossas estradas a questão da estrutura da infraestrutura regional e eu sei que isso é uma bandeira também da Secretaria de Infraestrutura e também do nosso governador mas é importante que nós possamos dar celeridade a isso e gostaria secretário também de lhe perguntar se há processos em curso para autorização de algum trecho ferroviário no âmbito do estado de Minas Gerais e há rodovias estaduais que se encontram descobertas de contratos de manutenção e se sim quais são elas e quais são as ações previstas pela CEINFRA eu gostaria de para finalizar secretário dizer que fiquei muito feliz com a abordagem de vossa excelência em inúmeras searas mas aqui em específico na questão da viação Gardener porque talvez esta empresa tenha sido a empresa que mais foi motivo de requerimentos em nossa comissão nesses últimos 12 meses muitos desses requerimentos nós encaminhamos para o ministério público para a própria empresa e para o governo do estado e perceber que o governo tem um olhar criterioso sério na busca de resolver problemas como esse que atingem diretamente o cidadão mineiro nos dá uma esperança de que nós estamos no caminho de fato correto portanto feito as minhas considerações secretário sei que são muitas mas eu já vi que vossa excelência já anotou uma por uma e espero que a gente possa também solucionar dúvidas não só nossas em particular mas da comissão e de colegas que nos enviaram deputado prometo ser breve aqui nas respostas mas vamos lá qual que é o patamar de investimento 24 e quando já foi executado então o nosso orçamento do DR para recuperação de estrada em 24 é 1.980 arredondando aqui 2 bilhões de reais para 24 nós já empenhamos cerca de 700 milhões de reais então esses os números em relação a isso a gente está com 44 obras de rodovia e andamento no estado e temos a previsão de iniciar mais cerca de 30 e poucas obras também ainda em 24 então estão em fase de seja de mobilização da empresa fase de do rito licitatório mas a gente tem a previsão de iniciar também pouco mais de 30 empreendimentos ainda esse ano em relação ao licenciamento do rodoanel então eu mencionava que a gente a empresa deu entrada no processo de licenciamento do rodoanel em fevereiro o protocolo foi efetivado no âmbito da FIAN em março de 24 a previsão é um ano desse processo então nós estamos trabalhando para a conclusão do licenciamento até o primeiro tri de 25 e início das obras tudo correndo bem ali no final do segundo tri e o início do terceiro tri de 25 licenciamento do metrô o processo está caminhando bem eu mencionava que está na fase final então houve pedidos de complementação por parte dos órgãos ambientais houve a devolutiva por parte da empresa com uma previsão de conclusão desse processo se possível ao longo do mês de agosto para início das obras em setembro esse é o calendário que a gente tem trabalhado até aqui no início das obras da linha 2 do metrô em setembro de 24 sobre o transporte sobre o transporte e a questão da mal operação de linhas deputado agradeço as palavras eu digo muito para mim aqui porque é fundamental o estado se mostrar presente então de fato quando a gente faz aqui a própria menção a operação ponto final nessas ações de fiscalização que levaram a gente retirar vários ônibus de circulação por questões de segurança e conservação e tomar até essa medida que eu diria que é uma medida do cardápio de opções do agente fiscalizador extrema que é intervir na empresa suspender todas as linhas transferir os contratos naturalmente assegurado agora o direito do contraditório da defesa da empresa mas se restar comprovado a incapacidade operacional e financeira a gente vai caminhar para a caducidade para uma nova licitação e vamos atuar de forma diligente sempre que necessário sobre a PPP do Mineirão e a questão aqui eu acho uma discussão importante a gente teve um debate importante no ano passado exatamente sobre a utilização do Mineirão o Mineirão naturalmente é um equipamento que nos orgulha muito enquanto Mineiro é a casa do futebol então o futebol tem que preponderar em relação aos demais eventos e eu creio que a gente chegou num termo muito interessante a gente instaurou inclusive com a presença de vários representantes dessa casa o Comitê de Esporte Cultura e Lazer com isso a gente conseguiu construir um calendário que concilia os jogos de futebol com os eventos também culturais que são importantes também até para mobilizar a nossa economia de Belo Horizonte nós somos uma cidade que tem cada vez mais atraído eventos culturais eventos esportivos e isso é motivo de orgulho e chegamos num entendimento bom então creio que essa agenda está caminhando bem nós temos reuniões periódicas desse Comitê de Esporte Cultura e Lazer que tem endereçado de forma muito eficaz essas questões acerca do Mineirão sobre o início de cobrança do pedágio da EPR Vias do Café eu mencionava que eu estive lá duas semanas fazendo uma rodada explicando para as lideranças sobre o processo e também fiscalizando as obras fiquei muito satisfeito do que eu vi lá de fato para quem rodou recentemente saindo de Varginha indo em direção a São Sebastião do Paraíso as estradas estão ali num outro patamar mas a gente está o início do pedagamento ele depende do cumprimento de uma série de requisitos pela empresa então nós estamos agora vamos dizer atestando o cumprimento desses requisitos acho que o importante dizer e foi até o que eu disse lá para a população é que a partir do momento que o Estado então atestar que tudo que tinha que ser feito para iniciar o pedágio foi feito aí inicia o que a gente chama de período de marcha branca que são dez dias de ampla comunicação para a imprensa comunicação nas praças de pedágio informando que vai começar a cobrança a gente ainda não chegou nessa data porque ainda estamos nessa fase de fiscalização do cumprimento dos requisitos em relação às queixas dos usuários do Triângulo e do Sul também foi tema que foi motivo de debates importantes aqui também com a comissão com essa casa a gente teve infelizmente fruto acho que de uma série de fatores mas também dos eventos climáticos extremos ali na Semana Santa muita chuva ali na região do Triângulo Mineiro e que levou as rodovias pedagiadas do Triângulo a terem uma série de problemas o Estado atuou de forma muito firme junto à empresa para que ela tomasse providências imediatas foi traçado inclusive com a participação do governador do ex-governador um plano emergencial que a empresa ela deu cabo ao longo dos meses de abril e maio eu pude ir lá no final de maio e atestar o cumprimento desse plano e realmente acho que um avanço importante em relação à concessão do Triângulo então de fato assegurando ali mais segurança mais trafegabilidade para os mineiros ali usuários do pedágio eu falo que tem um tema que é muito importante para a gente que é a licença social quando a gente fala de pedágio então naturalmente o pedágio gera um ônus para a população e tem que ser colocado na balança esse ônus vis-à-vis o bônus que aqueles investimentos estão trazendo e essa percepção tem que ser de cada um e o que a gente trabalha no âmbito da CINFRA é que a população consiga perceber os benefícios da concessão e embora tenha um ônus do pagamento do pedágio e isso é a forma também que o Estado encontrou de viabilizar os investimentos em infraestrutura como eu mencionei a complementação do investimento público e do investimento privado então a gente entende que essa é a fórmula para a gente poder avançar e buscar essa licença social sobre a questão das autorizações ferroviárias deputado Thiago e o próprio exemplo da CEDRO a gente vê com muito bons olhos acho que a CEDRO anunciou recentemente um investimento para a construção de uma short line que vai contribuir para tirar caminhões é importante dizer que os caminhões de minério talvez sejam os grandes vilões das nossas estradas então quanto mais a gente conseguir migrar isso para o modal ferroviário muito melhor para a população em termos de acidentes para termos de fluidez de tráfego eu queria trazer um dado muito rápido aqui do transporte de cargas do Estado de Minas Gerais 43% hoje é feito por ferrovia aí parece que é muito deputado Tito mas se a gente tirar o minério de ferro cai para 7% então apenas 7% das cargas que não sejam minério de ferro são transportadas por ferrovia em Minas e a gente tem a maior malha ferroviária 180 municípios que cortam as malhas ferroviárias 80% dos municípios do Estado estão a menos de 100 quilômetros de uma linha ferra então nós temos um potencial para aumentar isso aqui muito mais com impacto em custo de produtividade em desenvolvimento então migrar para o modal ferroviário e essa janela que o Marco Legal nos traz é uma oportunidade muito importante e aí quando a gente menciona aqui os pedidos de autorização no âmbito da CEINFRA a gente recebeu apenas um pedido da ferrovia Minas-Bahia até capitaneado projeto capitaneado pelo ex-deputado João Leite que é um grande entusiasta do setor ferroviário a gente já autorizou também junto ao NTT a gente tem trabalhado muito em conjunto com o NTT que tem cerca de 11 projetos ferroviários acho que em Minas Gerais também em fase de autorização mas um instrumento das autorizações ferroviárias que viabilizam trens turísticos de curta distância as short lines a gente também aqui até um agradecimento a essa comissão ao ex-deputado João Leite que Minas foi pioneira até nessa legislação inclusive antes do governo federal então é um tema que a gente tem todo o interesse de estimular e poder apoiar esses projetos e por fim deputado Tiago se eu tiver esquecido alguma depois você me cobra em relação aos contratos descobertos nós temos hoje cinco regionais do DR que tiveram os contratos que venceram agora recentemente Guanhães Diamantina Curvelo Varginho João Pinheiro e que como o diretor Rodrigo falou estão nessa fase das licitações então a gente espera que seja um descasamento curto num período agora também que tem de ser nós estamos num período de seca via de regra e aqui dentro também da adaptação a esse novo modelo de contrato a nova lei de licitações então teve um descasamento que a gente espera que seja curto e que a gente já tem um plano de contingência caso seja necessário alguma ação mais urgente do DR nessas regionais eu acho que é isso deputado obrigado pelas perguntas nossa senhora o Pedro com essa resposta que ele deu que agora o Mineirão vai ser todo por conta do futebol do Cruzeiro e tudo mais alegrou muitos cruzeirenses aqui em Minas Gerais o Tito está muito feliz com essa resposta queria agradecer a presença do deputado Tito Torres que é um deputado companheiro parceiro solidário é um deputado realmente que se destaca aqui na casa amigo de todo mundo e que tem prestado um belo serviço para a nossa Minas Gerais nesse momento a presidência passará a palavra aos deputados inscritos que disporão que disporão de até três minutos para suas interpelações após cada interpelação autoridade estadual disporá de mais cinco minutos para respondê-lo e em seguida o parlamentar poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de dois minutos portanto como nós temos ali uma ordem nós vamos passar aqui a palavra para o deputado que hoje é o decano desta comissão um deputado que a gente admira muito o secretário-geral dessa casa um deputado realmente que é um exemplo para todos nós o deputado Antônio Carlos Arantes obrigado obrigado Thiago presidente Thiago Cota cumprimentado pela condução de forma muito séria e coerente cumprimentado também o nosso deputado Nayara José Baviola e o Enes Cândido Tito Torres cumprimentado nosso secretário Pido Bruno secretário de infraestrutura Rodrigo também do nosso DR Rodrigo Tavares toda a equipe também que acompanha do DR e também da CINFRA eu vou ultrapassar uns minutinhos mas é pouca coisa viu secretário e presidente desta comissão secretário eu volto batendo a tecla novamente o senhor já conhece bem essa história o Rodrigo conhece bem toda a CINFRA estrada pimenta ou a pé ou estrada custosa essa estrada estava embalada na época da Anastasia veio o governo Pimentel parou tudo devolveu o dinheiro foi um negócio complicado e infelizmente esta obra continua inclusive com vários acidentes acidentes graves agora recente teve mais um mortes e é uma estrada que não liga apenas pimenta ou a pé liga a região em centro-oeste ao sul de Minas ontem parece que houve uma evolução já a publicação do edital né Rodrigo do DR de um edital para iniciar as desapropriações mas viu o secretário desapropriação a gente sabe que é demorado que é complicado os empresários da cidade os políticos da cidade o prefeito lá da cidade de Guapé toda a equipe dele e também de Pimenta o prefeito Giovanni está propondo fazer um trabalho para doação dessas áreas para os empresários para facilitar então peço atenção especial é um gargal que nós temos e que precisamos da solução vimos aí que estamos tendo vários investimentos no estado mas a nossa ainda continua com esses problemas Ponte Cordesvande foi muito bem recebido pelo senhor e toda a sua equipe semana passada eu venho reforçar novamente esta ponte que é uma estratégia para ligar a região da Fernandes até Machado a região de Cordesvande Mons. Paulo é fundamental o senhor deu para a gente um tempo até 15 de julho mas com a possibilidade até 1º de agosto já saía o edital então é muito importante Cássia Capetinga Rodrigo o pessoal está feliz porque está vendo só assuntos positivos no projeto também para fazer o projeto para executar a obra importante que tem sido muito cobrada de Cássia Capetinga pelo prefeito Reminde Cássia pelos vereadores mas também pelo pessoal de Capetinga o prefeito César o Juim que tem me cobrado direto o Eduardo o vereador importantíssimo também e para Tapos também e Cássia para Tapos Itaú de Minas também que já seria um projeto um pouco menor mas também de muita importância então gostaria muito aí eu sei que você vai ter dificuldade para responder tudo mas principalmente essa estrada Pimenta Guapé é fundamental nós darmos mais uma esclarecida agradecer Rodrigo e o secretário também os 4 milhões que saiu para Guaxupé essa semana para fazer a desafetação e o município vai fazer a manutenção daquela estrada dentro da cidade é uma via urbana que passa pela PUDR mas precisamos muito o secretário Rodrigo eu passei a semana passada de Guaxupé vindo de São Paulo a Guaxupé entra na divisa de Guaxupé para São Paulo pega o município de Guaxupé a estrada não tem buraco não foi tapado mas a diferença é muito grande e aí passa um trânsito muito pesado precisamos também de entrar isso num projeto de conservação balsa de Delfinópolis onde foi um assunto não de Delfinópolis em todo o lago de Furnas foi assunto forte na audiência pública lá na cidade de São José da Barra onde o estado está assumindo a possibilidade a possibilidade não um estudo de viabilização da concessão mas o secretário antes que tenha essa concessão nós temos que cobrar Furnas é um absurdo o que Furnas faz com Delfinópolis porque eu passei lá a semana passada no período da festa da banana é uma fila enorme não passa caminhão bitrem e lá tem muita produção de soja é uma explosão do agro da soja da banana do turismo e o estado está perdendo muito com a incompetência de Furnas e com o desrespeito que Furnas tem com Delfinópolis então esse estudo de concessão nós somos totalmente favoráveis mas antes que tenha estudo aí já não é obrigação do estado mas que o estado possa cobrar Furnas para colocar balsa em quantidade e qualidade e que respeite mais respeite mais não que respeite o povo da cidade de Delfinópolis que é um absurdo o que Furnas tem feito com Delfinópolis pessoal da Eletrobras e tudo que se quer e logicamente que nós gostaríamos que tivesse a ponte mesmo que seria o ideal e também a rodovia São João Batista do Glória até Delfinópolis que o estado propôs deu o projeto mas Furnas e o estado a união até agora não fez então cobramos muito esse projeto secretário agradecer mais uma vez dentro da ida nós te acompanhamos com só da sua equipe lá na estrada Varginha Transcorações São Sebastião do Paraíso vimos que realmente a parte principal está ficando muito bem feita mas os pequenos detalhes que tem inclusive criado grandes transtornos foi visto lá no caso do Trivo de Areado Paraguaçu São Sebastião do Paraíso o Juruáia eu acabei de perguntar para a Luciana lá de Areada aquela senhora que nos acompanhou que é uma grande parceira ela está aqui no nosso celular secretário mais um acidente fizeram pequenas intervenções não resolveu o pessoal vai muito devagar você coloca coisa coisa simples ali tem que ter por favor tem que ter uma sinalização mais agressiva outro acidente essa semana o radar que era para colocar aquelas intervenções no condomínio Campo Alegre São Sebastião do Paraíso fizeram nada não não fizeram nenhuma ação lá em Areada até fizeram alguma coisinha mas não não resolveu então precisamos sabe secretário que eles façam essas intervenções e também lá em São Sebastião do Paraíso onde tem o supermercado ABC no dia acho que não chegou a ir até lá mas lá também tem sido um problema precisa ter intervenções importantes desta empresa então secretário a nossa saída foi muito positiva foi importante achamos que a empresa está bastante comprometida mas não fizeram as ações tão importantes que teria que fazer a altura que precisa e aí MG 050 secretário agora assumiu uma nova empresa nós sabemos essa estrada se pegar que ela era 15 anos atrás e hoje não se compara que ela melhorou muito não tenha dúvida o principal problema resolvemos agora recente que foi a terceira faixa da região do Turvo mas secretário ainda tem problemas importantes ali no trevo de Pratapos chegando no pedágio de Paraíso várias várias curvas perigosíssimas mas o que eu gostaria muito secretário que o senhor cobrasse desta empresa e que se passa lá um dia como hoje você não vê os problemas quer ver é o dia que está chovendo é muita aquaplanagem de Joatuba até São Sebastião do Paraíso mas não é poucas não são muitas e são ali que morrem as pessoas como aconteceu agora recente o engenheiro filho do Emílio Moxerec do CREA um grande amigo perdeu seu filho por causa de uma aquaplanagem próxima de Vinópolis foi nas penúltiplas nas últimas chuvas que teve então secretário esta cobrança a esta empresa da MG 050 nova que está chegando para fazer intervenções fortes nos pontos de alagamentos dessas aquaplanagens enfim agradecer aí pela atenção eu fiz uma série de questionamentos parece até que o estado está inoperante parece que ele está omisso mas não é isso secretário eu tenho visto muita coisa acontecer quero te cumprimentar você e toda a sua equipe cumprimentar o governador cumprimentar o Rodrigo com a equipe do DR a gente tem visto tem muito o que fazer mas tem feito muito com respeito com seriedade com competência com qualidade agora logicamente que nós precisamos avançar e finalizando também São Sebastião do Paraíso que é viu Carolina aquela entrada a entrada do trevo ali onde nós combinamos inclusive na cidade industrial o acesso ao bairro em São Sebastião do Paraíso continuam as cobranças e até agora a gente não ouve depois da nossa reunião uma evolução do assunto então nós não podemos perder de vista a necessidade daquele bairro cidade industrial em São Sebastião do Paraíso um acesso com qualidade mas é isso muito obrigado obrigado deputado Arantes passo a palavra ao secretário Pedro para suas considerações deputado vou ser breve aqui também mas eu tomei nota que se eu esquecer alguma você você me ajuda pimenta guapê sabemos da importância dessa obra a gente construiu um caminho para viabilizar recursos que passam por recursos federais então a gente precisa das aprovações da caixa então a caixa pediu agora a informação mais atual pediu correções isso está agora para o DR terminar esses ajustes a gente espera com essas correções retomar e ter as aprovações da caixa e se a gente conseguir então construir com o ministério uma flexibilização em relação a licenciamento e desapropriação que na nova lei de licitações agora são requisitos também para licitar se a gente conseguir uma flexibilização a gente espera poder ainda em agosto fazer essa licitação de pimenta guapé vamos pedir essa excepcionalidade ao ministério e dependemos então dessa tratativa no âmbito federal mas sabemos da importância desse trecho já temos o caminho de ter os recursos então vamos fazer e construir esse caminho a ponte de Cordislândia qualquer coisa Rodrigo você me corrija eu complemento mas estamos com a previsão de agosto ter o edital publicado em agosto sobre a questão das balsas e neofinópolis deputado dois pontos a gente tem conversas com o governo federal em relação a própria BR-464 então trecho importante ali de São João Batista do Glória até Delfinópolis então avançar com esse trecho com essa pavimentação entendo que é uma obra muito importante para a região então um tema que o Estado tem apoiado o Estado o DR tinha feito o projeto lá atrás que a gente doou ao governo federal estamos aí buscando compor com o governo federal para poder avançar em relação a isso mas especificamente em relação às balsas tivemos esse evento ontem e hoje a gente sabe da demanda e da precariedade do serviço de balsas a gente tem atuado junto à Eletrobras e vou levar deputado a sua demanda que eu vou participar junto com o governador mas nenhum com o presidente da Eletrobras em duas semanas então vou levar essa demanda também ao presidente da Eletrobras sobre a questão da vias do café e aquelas sinalizações que foram solicitadas a informação que eu tive é que tinham sido feitas sim já intervenções vou reforçar o que o senhor está trazendo aqui agora em relação à instalação dos radares então tem um processo porque tem que ter um estudo técnico que o concessionário faz apresenta para o DR a gente aprova para que ela possa implantar então esse trabalho ele está em andamento mas ele ainda não está concluído até porque se passaram duas semanas mas vamos vou cobrar também com vigor esse andamento e também a questão dos acessos ao distrito industrial então aquele projeto ele também já está tramitando sob análise do DR para que a gente possa avançar e eu falo que nada melhor do que ir em loco e o governador sempre nos provoca para sair do gabinete e rodar o estado então ali ficou muito claro para mim a urgência dessas demandas então pode ter certeza que tem meu compromisso que nós vamos atuar em relação a isso sobre o MG 050 de fato a gente tem uma oportunidade com essa troca do controle como foi uma das primeiras concessões então uma série de problemas que foram criando passivos regulatórios e eu estou muito otimista deputado que com a nova gestão nós vamos conseguir avançar bem então até podemos fazer até uma agenda conjunta acho que seria importante trazer essa nova gestão aqui na comissão para uma agenda com os deputados acho que seria muito muito bem-vindo deputado acho que foi isso não sei se ficou algum ponto para trás mas eu agradeço as colocações e vamos continuar caminhando juntos Cássia Capetinga Rodrigo me ajude Cássia Capetinga o deputado o projeto de Cássia Capetinga até confirmei que ele realmente está pronto planilhado aprovado depois eu vou passar aqui um briefing que tem duas regiões que são muito sensíveis e que a gente precisa ampliar os investimentos que é a região do sul de Minas e a região da zona da mata eu vou depois passar obra a obra aqui do que a gente espera fazer em 2024 e 2025 nessas regiões mas especificamente Cássia Capetinga a expectativa nossa é de ter o edital de licitação ainda em julho então a gente já concluiu o projeto e espera soltar a licitação agora para fazer a restauração com a ampliação de capacidade a terceira faixa na Serra de Capetinga que é o ponto mais crítico passo a palavra para considerações finais deputado Antônio Carlos Arantes só agradecer mais uma vez agradecer também agora acabamos de até gravar um vídeo ali com o pessoal lá da cidade de Ibiraci nossos parceiros o Alcésar o Carlinho o Eduardo o Neu Andes todos os amigos agradecer viu Rodrigo pela já pela recuperação total lá da estrada de Ibiraci e a divisa de São Paulo está ficando muito boa agradecer ao Gaspar da regional também a secretaria e também essa da estrada de Cássia Capetim que é fundamental e possamos também trabalhar o projeto também de Cássia até a cidade de Itaú de Minas que é muito importante inclusive com acidentes graves que tem acontecido que é a Cássia e a próxima divisa de Pratapos e Cássia o deputado também só respondendo uma questão do senhor é Guaxupé até a divisa por este Nova Resende não Guaxupé é a divisa de São Paulo é Itapiratina divisa de São Paulo perdão a gente eu estou em demanda que o senhor trouxe junto com o deputado Emidinho eu estou estudando ainda como contratar se a gente consegue fazer esse projeto internamente ou se a gente tem que contratar uma empresa para fazer esse projeto de restauração com a ampliação lá mas a gente está avançando no assunto também muito obrigado passo nesse momento a palavra e destaco aqui a presença do deputado Enes Cândido um deputado que tem feito um trabalho brilhante em defesa de Valadares de toda a nossa Minas Gerais um deputado amigo parceiro e que está aqui em todos os momentos defendendo também os interesses do governo de estado entendendo que essa parceria do legislativo com o executivo quem sai ganhando quem se beneficia com ela é a nossa gente mineira então parabenizar também deputado Enes a sua condução aqui deputado no primeiro mandato mas já se destaca com trabalho brilhante obrigado presidente deputado Tiago Cota meu amigo parceiro obrigado aí aos meus demais colegas também deputado Tito deputado Laviola Antônio Carlos Arantes Bim da Ambulância e Nayara Rocha quero aqui também cumprimentar o secretário Pedro Bruno e debate pronto secretário já quero te parabenizar por toda a sua condução lá de frente a ser infra e te agradecer pelas ações lá na minha região principalmente o retorno das obras do hospital regional e o senhor aqui nos seus cumprimentos o senhor citou sobre a minha atuação mas eu quero deixar de público aqui aproveitar essa essa comissão e esse assembleia fiscaliza que essa retomada não é uma retomada sobre o deputado Enes existe vários atores envolvidos nisso tem a sua secretaria secretaria de saúde que sabe da importância que aquela máquina pública possa ser inaugurada e comece a funcionar através do secretário Fábio Baqueretti da própria secretaria de governo através do nosso amigo deputado Gustavo Aladares que também é votado naquela região os municípios de base eleitoral dele serão atendidos ali naquele hospital e claro eu quero que o senhor leve o abraço ao nosso governador Zeme ao vice-governador Matheus Simões e eu tenho certeza e é uma estratégia eu tive muito cuidado durante a campanha e também agora antes de anunciarmos nós tivemos várias reuniões com muito equilíbrio e cuidado no que tange a informação da forma correta dessa retomada então eu estou aguardando lá os primeiros 100 dias para me poder começar e até falei isso com a empresa que está lá para que eu faça meu papel de fiscalizador eu estou dando esse lapso temporal de 100 dias para que ela possa se organizar nós temos dificuldade de mão de obra em toda a Minas Gerais e todo o Brasil mas eu creio que nos próximos 24 meses nós vamos conseguir entregar aquela máquina pública lá para a região leste vão ser mais de 84 municípios sendo atendidos ali quero te agradecer também e também e já cumprimentando e agradecendo ao Rodrigo do DR sobre a questão do tapa-buraco da conservação da MG 217 entre Poté e Malacaxeta naquela conservação o Rodrigo esteve lá pessoalmente sabia da necessidade isso já tem sido feito lá quero agradecer e alguns questionamentos aqui são quatro eu quero pontuar rapidamente aqui por causa do meu tempo peço ao presidente que se extrapolar o tempo que ele me deixa aqui deputado Endes você tem todo o tempo do mundo nessa comissão são quatro obrigado presidente são quatro assuntos muito importantes primeira da MG 108 eu sou casado lá no município de Mutum são 28 quilômetros que já existe um projeto aprovado ali pelo distrito de Laginha do Mutum já é de conhecimento aí do DR se usou muito dessa perspectiva de obra em outras campanhas eleitorais não foi assim com a minha pelo cuidado que eu tenho e nós sabemos que há questão orçamentária há questão financeira mas eu queria que nós pudéssemos secretário a várias mãos também fazer com que nós possamos quem sabe concluir iniciar e concluir essa obra ali que vai dar um escoamento da produção de café e de leite entre a Imores e Mutum são 28 quilômetros que até um projeto aprovado eu queria que o senhor já documentei isso na secretaria queria que o senhor desse uma atenção junto ao DR para que nós possamos talvez o estado não teria condição sozinho de fazer uma obra dessa magnitude mas que a gente pudesse quem sabe contar com a bancada mineira dos deputados federais que são votados naquela região ali a gente viabilizasse isso seria importante demais para aquela região essa da MG 108 a MG 314 nós tivemos ali junto com o governador Romeu Zema 314 e 416 a região Peçanha São Pedro Sassuí Coroací é importante demais porque quem está lá na região de São Pedro Sassuí Santa Maria tem que dar a volta por São João Evangelista Virginópolis e o escoamento ali de plantações ali de eucalipto fora os pacientes de hemodiálise e pacientes que precisam ser transferidos ali da região de Peçanha que hoje tem até leitos de UTI nós possamos também dar uma atenção a essas duas MG eu queria saber a perspectiva junto a CEINFRE e o DR sobre essas duas a 314 a 416 e agora mais próximo de governador Valadares em 2020 o município de Itaiomi cedeu ao estado uma MG era municipal ali entre Itaiomi e Tarumirim está em fase de projeto nós até perguntamos isso ao DR já fomos informados agora bom seria se nós conseguíssemos finalizar o projeto e já paralelo ao projeto pronto dessa obra ali são 20 se eu não me engano 24 km vou confirmar aqui para que a gente possa saber da forma correta aqui quantos km são para eu poder não pecar aqui na informação falo agora aqui são quase 20 km eu não estou achando aqui mas foi uma MG que foi cedida é claro em 2020 e agora já está em fase de projeto nós já até vimos aqui a celebração do convênio então são são esses três questionamentos AMG 108 Amores Mutum 314 416 região Peçanha Coraci São Pedro Soaçuí e essa importantíssima aí entre Itaiumi e Itarumirim que a gente ainda não tem o nome por causa dessa sessão mas já está cedida ao estado já está em fase de projeto e no mais obrigado voltou na minha primeira fala lá sobre o hospital regional tratar dos assuntos dos parlamentares da nossa região lá também deputado Ecilio deputado Euclides o prefeito André também de governador Valadares todos envolvidos nessa e unidos para que nós possamos aí junto ao governo terminar essa obra tão importante para a região leste na área da saúde obrigado secretário e obrigado Rodrigo pela presença e pelos trabalhos prestados ao nosso estado obrigado presidente por você ter deixado extrapolar um pouco o tempo aí obrigado querido amigo deputado Enes passo a palavra ao nosso secretário Pedro deputado Enes obrigado pelas perguntas pelas palavras e sobretudo pela parceria faço coro aqui com o deputado Chacota que você chegou como disse chegou chegando aí na assembleia tem feito um belo trabalho inclusive sobre o hospital de Valadares fundamental o que o senhor referiu aqui da fiscalização então conto com o senhor como a liderança da região para a gente também estar fiscalizando e garantir essa entrega tão relevante se possível antecipar essa entrega para os meninos falando dos trechos aqui eu fui anotando aqui eu brinco eu tenho um filho de sete anos que final de semana nossa brincadeira hoje em dia é abrir o mapa de Minas lá porque é muita rodovia para gravar mas vou ver se eu peguei tudo aqui mas em relação a MG 108 Mutum a Imores deputado a gente está a gente tem o projeto e aí é sempre o nosso esforço de priorização de planejamento então eu acho que um dado bacana que é importante dizer aqui no ano passado a gente foi planejando e executando ali meio que ao mesmo tempo para esse ano a gente já conseguiu no início do ano aprovar junto ao governador vice-governador a carteira de projetos para o ano e o orçamento para o ano isso deu uma condição de previsibilidade muito maior para o DR então posso dizer aqui com transparência que esse trecho a gente tem o projeto não está no planejamento para esse ano e nós estamos construindo o planejamento do ano que vem então a partir aqui da demanda que a gente recebe de vocês ele já entra aqui para a nossa fila de priorização o trecho Mutum em Mores vale dizer que nós estamos fazendo nesse momento a recuperação do trecho Laginha Mutum então isso está acontecendo nesse momento e mais o trabalho de manutenção rotineira inclusive a regional Valadares é uma daquelas 21 uma que já contam com um novo contrato um contrato mais robusto também que tem nos permitido prestar um melhor serviço de conservação tapa-buraco e manutenção na região em relação ao trecho de Itaiomim e Ataru Mirim a gente não tem não tem projeto ainda aí de novo a partir da demanda também entra no nosso fluxo que eu acho que o primeiro passo é a gente avançar na elaboração de projeto em relação a Pissanha Coroací deputado esse é um trecho muito importante que inclusive tinha previsão na lei do acordo de Brumadinho de ser atendido a gente está buscando a atualização desse projeto e a gente espera poder muito em breve anunciar boas novidades em relação a esse trecho Rodrigo se você quiser me complementar se você esquece de alguma coisa não assim é isso mesmo secretário além de a gente fez toda a recuperação do trecho que liga até Mutum a gente já recuperou o primeiro trecho que é Maniumirim a Laginha agora a gente está fazendo a recuperação de Laginha a Mutum fizemos Laginha a divisa então a gente tem recuperado as estradas lá da região essa é a regional de Maniumirim de Valadades também a gente está com quatro obras em andamento atualmente e vamos trabalhar para dar uma solução para a MG 108 estive lá no trecho já com o deputado Enes também já fiquei atolado lá né deputado uma vez a gente sabe da importância dessa pavimentação quem que salvou vocês lá eu passei no período crítico de chuva lá tive que usar essa estrada para deslocar para Laginha realmente é uma estrada que a gente precisa dar uma solução deputado Enes pelas considerações finais quero agradecer as respostas e falar que eu esqueci de agradecer também lá de Laginha em Mutum ficou bom demais eu passei lá esses dias e para quem anda na estrada nós que rodamos a base sabemos a importância disso então quero deixar de público aqui esse agradecimento obrigado obrigado presidente obrigado deputado Enes passo a palavra querida amiga deputada Naera Rocha uma deputada brilhante que faz um trabalho aqui em prol dos mineiros das mineiras digo a vocês aqui dou o meu testemunho secretário deputada Naera Rocha tinha eventos fora da Assembleia de Minas Gerais essa semana cancelou todos e tem ficado aqui permanentemente acho que a deputada Naera Rocha só não não tem ficado aqui mais do que o nosso líder de governo deputado João Magalhães mas também não tem ficado menos não os dois estão preparando café da manhã juntos ali às seis da manhã e tem ficado até tarde da noite o que mostra o comprometimento dela com esse governo comprometimento dele também levar as demandas da nossa gente mineira junto ao governo para que a gente possa caminhar junto em busca de soluções queria que dá o meu testemunho e te parabenizar a deputada Naera Rocha uma deputada que realmente tem feito a diferença no parlamento mineiro bom dia a todos a todas cumprimentar o querido presidente Thiago Cota esse grande deputado que é um conselheiro uma grande inspiração para todos nós cumprimentar os colegas deputados também cumprimentar o querido secretário Pedro Bruno que é um grande gestor que vem fazendo um trabalho diferenciado à frente da pasta cumprimentar também o diretor DR o amigo Rodrigo cumprimentar também o Marcos Vinícius da agência metropolitana que está dando prosseguimento de forma brilhante ao trabalho que a Mila que também é uma grande amiga veio realizando ao longo dos últimos anos cumprimentar a Carol e na pessoa dela cumprimentar todos os funcionários da CINFRA do DR da agência que estão presentes aqui a todo o público que nos assiste e falar da competência do secretário aqui já foi ressaltado aqui hoje já se dispensa não é Pedro Bruno mas eu queria nessa manhã trazer aqui primeiro um agradecimento desde que assumimos o nosso mandato a gente vem cobrando muito as melhorias principalmente na MG10 na MG424 que liga a capital mineira até o vetor norte e a demais cidades também e recentemente foi assinado um convênio com a CEMIG de iluminação que era uma briga que a gente vinha aí fazendo por causa da responsabilidade que até então é repassada aos municípios mas que os municípios não tem condição de realizar e na última semana eu sei do empenho do Pedro do Rodrigo junto a CEMIG para que esse momento acontecesse também gostaria aqui de agradecer a todo investimento na sinalização que vem sendo realizada na MG10 que está melhorando muito a condição de tráfego naquela via aumentando a segurança e que é fundamental uma vez que eu sempre digo e vou repetir a MG10 e a 424 são as vias mais importantes de Minas Gerais porque são elas que ligam Minas Gerais ao mundo e o mundo a Minas Gerais através do aeroporto internacional de Confins que está localizado no vetor norte mas eu também não poderia deixar aqui de falar da nossa preocupação principalmente com a MG424 a gente tinha aí uma concessão que seria realizada que por diversos impedimentos jurídicos precisou ser cancelada e principalmente no trecho entre Vespasiano num bairro Bela Vista a gente tem diversos problemas porque na época de chuva que já está chegando novamente lá é um trecho que não tem derenagem e que alaga toda a via marginal da 424 onde aqueles bairros ficam impedidos de se comunicar e também a gente tem um outro trecho que fica em Matuzinhos inclusive na semana passada a prefeita Zé e ele junto o Antônio Divino estiveram com a gente no DR tratando desse assunto que fica ali na Cimento Nacional que é uma fábrica importante para o município e que também faz a interligação de Prudente Matuzinhos ali toda a região e a gente precisa muito dessas obras de uma solução definitiva do problema mas a minha pergunta hoje é eu queria saber qual é a solução do governo do estado para a 424 e uma data prevista a gente sabe que tem um anel rodoviário que está o rodoanel que vai melhorar muito o trânsito o tráfego de toda a nossa região também foi falado aqui das obras do metrô que é fundamental já aproveitar e pedir ao nosso secretário ao diretor do DR que coloque aí no trecho também uma ligação do metrô até o aeroporto de Confins para facilitar a vida do nosso povo eu acho que aqui a gente precisa de ter ousadia e isso não falta na gestão do governo Romeu Zema de fazer essa interligação aí que eu acho que é fundamental que vai melhorar muito o transporte então a primeira pergunta é essa com relação a MG424 qual que é a solução qual que é a data de solução a nossa gente está se inclamando por uma solução e a gente é cobrada a todo momento enquanto parlamentar e representante legítimo daquela região por essas melhorias e a outra pergunta eu venho aí sendo recebida também eu acho que o café semanal é com o Pedro ou com o Rodrigo lá no BR sobre o transporte público metropolitano a gente já vê aí alguns avanços nos últimos tempos a aquisição de novos ônibus por parte da empresa que faz o serviço foi falado aqui hoje também do metrô do rodoanel que vai desafogar bem o transporte metropolitano em toda a região metropolitana mas isso é ainda daqui a alguns anos que vai ser esse impacto de fato na vida das pessoas eu também queria saber qual que é a previsão imediata para essa melhoria do transporte público metropolitano que a gente precisa no mais é agradecer o sempre pronto atendimento de toda a equipe a eficiência a competência que a gente sempre é atendido lá na pasta e dizer que continue aí contando com o nosso mandato continue contando com o nosso trabalho porque eu só faço cobranças daquelas que eu sou cobrada se a população cobrar a gente precisa de cobrar muito obrigada deputada boa é essa que cobra mas que está junto que está firme deputado Pedro três minutinhos aí mas se vossa excelência demorar mais tempo para poder solucionar os problemas que a deputada Nayara aqui levantou use todo o tempo necessário tá eu gostei aqui que o deputado já referiu a deputado Pedro então já ganhei até uma cadeira com vocês aqui então tá não Pedro secretário só porque se eu falar deputado Pedro vai ser uma ciumeira mas eu agradeço deputada Nayara também eu falo que essa mesca importante é outra deputada também que está aí em primeiro mandato fazendo um trabalho brilhante também que a gente é testemunha aqui e eu falo que brincar aqui deputado parceiro é quem cobra e quem cobra atua então assim a gente sabe o quanto que vocês são cobrados na ponta então a gente recebe com muita responsabilidade essas demandas e busca atender tudo que a gente consegue então deputado eu acho que a gente teve um avanço importante quando você se refere à questão da da linha verde tanto a iluminação quanto a sinalização da MG10 eu acho que avanços importantes em várias frentes respondendo aqui objetivamente suas perguntas a 424 nós vamos agora soltar aí Rodrigo se eu falar data errada você me corrija mas a nossa previsão aqui é final de julho agosto publicar o edital de recuperação funcional da 424 vale dizer que vai ser uma das contratações mais robustas em termos de recuperação funcional que a gente sabe que a 424 precisa e em paralelo a 424 faz parte daquele bloco vetor norte de concessão que a gente também está em fase de estudo e esperamos publicar o edital dessa concessão no primeiro trimestre do ano que vem então nós vamos atuar em duas frentes tem uma frente de imediato agora do DR retuando na recuperação do trecho porque ele precisa de fato um trecho que tem grande fluxo e numa segunda frente que é colocando dentro de um pacote maior a própria 424 também num arranjo de concessão então a gente espera com isso trazer mais segurança mais conforto para os mineiros que trafegam diariamente na 424 em relação ao transporte a gente tem atuado em várias frentes deputado e eu sou testemunha do seu trabalho junto à prefeitura de Vespasiano inclusive a gente buscando até otimizar as linhas ali para melhorar fluidez tráfego então acho que a gente tem uma conversa importante de Vespasiano avançando inclusive com a construção de novas estações um tema que a gente quer retomar com força agora é a viabilização de novos terminais então e aí no vetor norte ali tanto Santa Luzia Ribeirão das Nevas Vespasiano tem essa demanda por novos terminais então é um tema que a gente quer avançar seja por meio de parceria e convênio com as prefeituras seja por meio da nossa PPP também de construção e operação de novos terminais para trazer essa melhoria no transporte como eu falei que a gente tem intensificado fiscalização isso é importante a gente vê o setor e as empresas do transporte como parte da solução e não parte do problema isso é importante porque também essa transformação que a gente quer passar no transporte metropolitano nós temos que ter as empresas junto naturalmente o Estado sendo diligente e exercendo seu papel fiscalizador mas buscando também compor em parceria e aí como eu mencionei que a gente tem hoje conversas importantes acontecendo inclusive com o envolvimento dos órgãos de controle que eu creio que vão trazer num futuro próximo ações de grande impacto para o nosso transporte metropolitano então acho que seriam essas as minhas colocações para mim até que nos meus três minutos passei 20 segundos deputado das considerações finais passa a palavra a deputada Maria Clara Nayara Rocha é quase igual a uma dupla secretário agradecer é dizer que a gente fica muito feliz com essas notícias que a gente vem recebendo do trabalho mesmo da secretaria e para finalizar você já adiantou aqui sobre a construção dos novos terminais nós apresentamos diversos requerimentos inclusive nesta comissão pedindo a construção desses terminais nós já anunciamos que vai no próximo mês dentro dos próximos dias iniciar uma nova linha que vai desafogar cerca de 30% o terminal Morro Alto que hoje é um grande gargalo para toda a população de Vespasiano que será do Jardim da Glória até o centro de Belo Horizonte e agora a população da região central e as outras cidades também estão me cobrando uma posição com referência a outras linhas também eu já informei que está em estudo pela CINFRA eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir aí desafogar ainda mais esse trânsito e melhorar esse transporte cada dia mais mas eu só queria reiterar aqui que nessa comissão nós fizemos o pedido de novos terminais para Vespasiano e para a cidade de São José da Lapa também que sofre muito com o transporte para que seja implantada também perto ali da Vila Ical um novo terminal que será muito bom para aquela população então eu só quero reforçar aqui esses novos terminais em Vespasiano ali no São Cosme Jardim da Glória na região central perto do Angicos e esse novo terminal também no bairro Vila Ical ali naquela região perto da empresa onde irá proporcionar com certeza um transporte de qualidade administrar um município deve ser um desafio diário e uma busca por melhorias constantes eu falo sempre por onde ando que todo cidadão que é de Vespasiano deve agradecer a Deus porque tem uma prefeita realmente que faz toda a diferença e por isso deputada Nayara eu peço a vossa excelência que leve o meu abraço fraternal a nossa prefeita Ilse Rocha uma prefeita realmente que marcou a história e que faz a diferença na vida do cidadão de Vespasiano e que é para nós um orgulho de cidadã de prefeita de pessoa realmente que é um exemplo para todos nós de uma mulher que faz a diferença na cidade de Vespasiano nesse momento eu passo a palavra ao meu querido amigo deputado Zé Laviola que eu aqui já explanei sobre a sua competência sobre o carinho que tem pela sua família mas aproveito esse momento Zé para também dizer a você que eu fui aprendiz aqui e tive como grande conselheira nessa casa no meu primeiro mandato e no meu segundo mandato a deputada e nossa querida amiga Celise Laviola deputada guerreira uma deputada realmente que fez história e que veio para honrar também esse sobrenome que é tão importante para a nossa Minas Gerais e que hoje está lá no governo do estado assessorando nosso vice-governador Matheus e que tem sido eu não tenho dúvida nenhuma uma figura que tem feito a diferença junto do governo do estado para buscar cada vez mais melhorias para nossas Minas Gerais passo a palavra ao deputado Zé Laviola senhor presidente grande amigo Tiago falo que o companheirismo aqui que a gente tem tido nas comissões nos trabalhos aqui eu falo que me presenteou com uma grande amizade que vou levar para além da política cumprimentar aqui os amigos Tito também grande mestre que a gente tem aqui na Assembleia Nayara que eu falo que carinha gigante mesmo deputado Enes colega de região Tony Carlos Arantes nosso primeiro secretário que esteve aqui secretário Pedro primeiro eu queria cumprimentar aqui a sua equipe na pessoa da Carol eu falo que é difícil a gente não falar da CEINFRA tanto do DR também Rodrigo cumprimentar aqui a Raquel Baeta e não falar da equipe que estão junto de vocês que recebe a gente com tanto carinho eu falo que a gente tem muita demanda é dos lugares que a gente mais frequenta tanto do DR como a CEINFRA mas a forma como a gente é sempre acolhido a vontade que eles têm de resolver os problemas tem feito a diferença e eu queria agradecer mesmo a competência e a dedicação de vocês estava aqui falando com a deputada Nayara que eu tenho muito que agradecer a CEINFRA ao DR porque se a gente eu acompanhava muito os mandatos da minha mãe se a gente tinha uma realidade que a gente não podia nem pensar nem sonhar de recuperação de estradas de que muitas das rodovias que a gente tinha ali na região não podiam ser recuperadas isso mudou completamente eu falo que hoje a gente tem uma região que está em obras muito graças ao empenho ao trabalho Rodrigo teve junto ao Robson ainda era diretor visitando a região e daquela reunião ali que às vezes as pessoas nem tinham muita expectativa muita coisa tem saída ali para a nossa região como um todo e eu falo que são dois falo que ao mesmo tempo que vem a alegria da gente estar recuperando muito ponto todo mundo fica com muita esperança dos outros pontos serem recuperados também então a cobrança vem grande aumenta e a gente tem sempre levado então eu queria pedir realmente atenção ali para toda a nossa região tem alguns trechos ali que ainda nós não temos nenhum asfaltamento como é o caso da LMG 788 que liga o conselheiro Pena Alvarenga passando pelo Cuiete Velho Santa Rita do Itueta é um município que a gente tem ali na região que ainda não tem acesso via asfalto temos um trecho ali que liga o município de Esplendor ao distrito de Calixto ali que a gente precisa dessa faixa o pessoal sonha com isso há muito tempo temos aqui como já foi tratado nessa reunião a recuperação ali em Mores Mutum e queria pedir aqui uma atenção também que eu sei que não é de competência do DR mas vocês ajudem no diálogo junto ao DENIT da BR259 que passa ali dentro de Mores nós estamos passando há muito tempo com os buracos eu sei que se fosse da competência dos senhores com certeza já estaria recuperado mas eu queria pedir mesmo essa ajuda de interlocução porque muitas vezes a gente é cobrado e não tem tanta força de diálogo junto aos órgãos do governo federal e claro que ficam os pedidos mas mais que os pedidos que a gente vai continuar levando com frequência eu falo Rodrigo está sempre presente aqui na assembleia a gente sempre presente no DR na CEINFRA a mesma coisa e nós vamos continuar presente independente fiscaliza ou não mas mais que os pedidos secretário Rodrigo eu queria deixar aqui o reconhecimento de um trabalho que eu diria impecável da parte de vocês eu sou defensor que essa casa aqui ajude a aumentar o orçamento da pasta de vocês porque é com recursos que vocês vão conseguir fazer as obras que a gente tanto espera eu sei do empenho do nosso governador que já tem aumentado o orçamento das pastas possibilitando tanta obra acontecer e fique aqui a nossa vontade e da nossa parte a vontade de estar colocando cada vez mais recursos para que as obras que a gente tanto precisa sejam executadas Rodrigo muito obrigado pela amizade parceria dedicação eu fico realmente assim extasiado a gente está aqui todas as rodovias que são elencadas aqui estou sentado aqui do lado do Rodrigo ele sabe de cabeça o passo que está a obra isso aí é de alguém que está trabalhando assim 24 horas pelo estado parabéns Pedro tive com você algumas vezes e assim a sua sensibilidade de olhar para as questões da gente conversar eu falo que direto em demandas que nem muitas vezes nem são grandes vamos assim dizer você manda um whatsapp falando do encaminhamento o seu cuidado de fazer o acompanhamento das demandas que a gente leva que não são nossas são da população é só elogio mesmo eu sou muito fã da equipe da CINFRA do DR tem muitas cobranças claro mas eu não poderia deixar de reconhecer o trabalho que eu julgo quase perto do impecável e estou lembrando aqui de um outro caso também da linha Itabira nós estamos com pedido ali para poder fazer duplicação melhoramento veio até a concessão junta ali da Vale e vocês olhem isso para a gente muito obrigado contem com o meu mandato apoio que eu sou aqui não só defensor da paz de vocês e apoiador eu sou assim admirador do trabalho de vocês muito obrigado passo a palavra para o nosso secretário Pedro para as suas considerações deputado Daviola em primeiro lugar te agradecer pelas palavras e sobretudo em relação a minha equipe eu acho que eu tenho o privilégio de contar com o time de craques obstinados que tem feito o melhor em prol da infraestrutura do estado fica tudo mais fácil quando você tem um grande time porque ninguém faz nada sozinho quando você fala do Rodrigo eu brinco com o Rodrigo que o Rodrigo ele está pronto para qualquer batalha ele chega de viagem do norte de Minas de noite e fala Rodrigo amanhã às vezes tem que ir para o sul de Minas estou indo agora já vai embora e depois vai e esse cara roda o estado e numa energia que muito bom ver o Rodrigo poder contar com o cara que tem essa capacidade e esse conhecimento porque tem aquela história que é o olho do dono que engorda o gato o Rodrigo está ali sempre acompanhando e ajudando então assim acho que é unanimidade aqui nessa casa o tanto que o Rodrigo é um cara que trabalha e trabalha em prol das demandas e todas as agendas e deputados fazendo aqui a menção aos pontos que você trouxe então sim também dentro da nossa parceria e transparência e eu falo que a admiração é recíproca e eu aprendo muito aqui com com todos vocês nós estamos avançando então Santa Rita do Ituito a gente já tem o orçamento aprovado com a previsão de publicar o edital ainda esse ano então acho que um avanço sabemos da relevância desse trecho então um avanço importante para os demais que você se referiu a gente não tem ainda projeto e como eu até mencionei com o deputado Henrique dentro do nosso fluxo do planejamento quando a gente recebe a demanda de vocês já entra na nossa na nossa fila na nossa esteira de priorização um ponto que você falou importante de trazer mais recurso então vou aproveitar que você levantou a bola para dizer o seguinte a gente tem acompanhado a discussão em relação à própria questão da dívida do Estado e aí conversei com o governador com o vice-governador acho que um passo importante se a gente conseguir avançar nisso e a Assembleia tem um papel fundamental é a vinculação a você ter lá um abatimento do indexador da dívida mediante investimentos em infraestrutura isso abre para nós uma oportunidade muito relevante porque de fato a demanda por investimento em infraestrutura no Estado ela é infinita e nossos recursos são finitos então tudo que a gente puder fazer e essa casa que tem toda a condição de apoiar nesse sentido em prol de investimento em infra vai ser muito bem-vindo sobre a questão da BR-259 interlocução com o DENIT deputado vamos fazer uma agenda propõe fazer uma agenda conjunta com o senhor nós temos uma interlocução muito boa tanto no DENIT federal quanto com a superintendência regional aqui na figura do Antônio Gabriel o superintendente então estou à disposição essa troca das nossas equipes junto ao Ministério do Transporte da ANIT tem sido fundamental para avançar em várias agendas de interesse até porque não importa para o cidadão se a rodovia federal estadual municipal ele quer ter uma estrada com qualidade então esse diálogo tem sido importante eu me coloco à disposição para essa demanda e outras que porventura surgirem para a gente fazer servir a CINFRA como um canal de diálogo creio que é isso deputado agradeço mais uma vez passo a palavra para as considerações finais nosso querido amigo deputado Zella Viola secretário é agradecer sempre a franqueza e eu tenho certeza que o empenho não vai faltar e nós vamos construir aí junto pode contar eu falo que você joga a bola e aqui eu tenho certeza que não só eu mas os parlamentares todos que estão aqui são defensores porque a gente é testemunho do trabalho sério que vocês estão fazendo então conte com o meu mandato pescarem aí nas nossas demandas mas eu falo que o pessoal critica vem falando que a gente assembleia parabeniza mas realmente eu acho que faz jus aqui parabéns pelo trabalho e obrigado parabéns deputado Zella porque eu falo sempre que nós somos cobrados e cobramos essa é a nossa rotina enquanto parlamentar mas é muito bom também quando a gente recebe um elogio de que nós estamos no caminho certo quando a gente recebe um reconhecimento o que vossa excelência fez aqui e eu corroboro é o reconhecimento do trabalho sério da secretaria liderado pelo nosso secretário mas também por toda a sua equipe então parabenizá-los e também parabenizá-lo secretário pela sua capacidade de reconhecer esse trabalho junto da secretaria e o que não poderia ser diferente deputado Zella Viola é reconhecido por todos nós como um deputado que tem franqueza e que tem um trabalho de muita seriedade e que gosta de ser tratado com muita franqueza e seriedade parabéns deputado Zella Viola pelo seu trabalho passo passo a palavra já para as considerações finais estou brincando passo a palavra ao nosso querido amigo deputado Tito Torres deputado Tito quando eu digo assim deputado Tito filho de Maury Torres não preciso falar muito mais né gente aí a história fala por si só eu queria só aproveitar deputado Tito para lhe pedir para mandar um abraço muito especial ao seu pai deputado Maury é um professor da política e da boa política e quando a gente tem um professor da boa política que é algo hoje escasso na vida pública nós temos que valorizar referenciar seguir os passos os conselhos porque sem sombra de dúvida através de pessoas que são que representam uma história e que são realmente diferenciados na vida pública nós podemos contribuir para darmos também a nossa a nossa contribuição na vida pública eu parabenizo também pelo seu trabalho eu sempre digo que com o grande professor que vossa excelência tem em casa não teria como ser diferente e eu tenho certeza que onde quer que o deputado Tito esteja ele sempre estará servindo a Minas Gerais muito obrigado presidente deputado Tiago Cota grande amigo parceiro chegamos juntos nessa casa eu tenho a história do meu pai mas você tem também a história do seu pai Celso Cota grande prefeito de Mariana vem fazendo uma grande reconstrução naquela cidade sem soma de dúvida nós que somos da política e eu tenho orgulho de dizer que eu venho da política e sou político e ver aqui hoje também nossos deputados aqui acompanhando essa reunião todos os políticos municipalistas que defendem seus municípios suas regiões agradecendo ao secretário Pedro Bruno pela presença juntamente com o Rodrigo as suas equipes aqui também que nos suportam no dia a dia não é fácil e falo a deputada Nayara deputado Zé Laviola deputado Denis Cândido deputado Tiago Cota todos os municipalistas e graças a Deus com vários municípios que a gente consegue representar e realmente nossas demandas são muitas sejam das pequenininhas como das grandes mas sempre muito bem atendido viu secretário o senhor e a sua equipe realmente tem feito um diferencial muito grande a gente sabe da dificuldade que é a de liberação de recursos de investimentos mas a sua equipe não tem medido esforços de fazer com que realmente os recursos cheguem na ponta que são nos municípios e a parceria que hoje tanto a CINFRA quanto o DR e a confiança que tem hoje nos gestores municipais tem feito a diferença então tira um pouco e desafoga um pouco as demandas tanto da CINFRA quanto do DR mas sabendo da importância realmente do reconhecimento desses órgãos com os municípios fazendo com que a gestão seja eficiente e que o recurso também seja bem executado a gente tem diversos exemplos ocorrendo nós fizemos a parceria com o CINFRA e o DR na estrada de Alagoa e Itamonte que hoje já é um sucesso uma realidade um município importante produtor de queijo e hoje que não tinha acesso por estrada pavimentada hoje tem um calçamento que leva e tem trazido grandes benefícios para aquela região mas eu vou ser muito breve que eu poderia hoje cobrar o Rodrigo bastante viu secretário porque a gente sabe da dificuldade de Minas Gerais nos últimos anos houve poucos investimentos nas recuperações das nossas estradas e hoje a gente vê realmente as obras acontecendo os projetos acontecendo porque para que chegue a pavimentação a gente precisa realmente dos projetos e a CINFRA e o DR tem soltado as licitações mas eu tenho uma demanda com o Rodrigo e ele sabe disso e ele sabe muito bem e vou falar agora de tocos do OG à borda da mata Rodrigo e você sabe que quando vem aqui vem os nove vereadores vem o prefeito Nidão e eu recentemente fiz um vídeo com eles falando que a gente soltaria essa licitação da recuperação lá a estrada só acha só não está pior do que a de Jordânia mas de Jordânia você já resolveu está resolvendo a obra está em andamento e a gente tem aguardado muito essa obra Rodrigo de tocos do OG à borda da mata é uma estrada importante que realmente o prefeito Nidão e os nossos vereadores sempre vem aqui me cobrando no whatsapp para a gente ver se existe essa previsão de soltar essa licitação outra também que sempre sou muito cobrado pelo prefeito Marção o prefeito de Pedra Azul que é a recuperação da estrada de Pedra Azul a BR-116 é somente é um recapiamento nós temos um sonho também de Pedra Azul que é do prefeito Marção que é a estrada de Pedra Azul ao Menara que a gente espera muito em breve sabíamos que é uma obra cara uma obra difícil de execução mas que nem que seja fracionado esse projeto para que a gente possa ir aportando seja do senador Rodrigo Pacheco seja dos nossos deputados federais emendas minhas parlamentares para que a gente possa dar início a essa obra essa obra importante de execução e poderia falar diversas outras tivemos agora recente em Mar de Espanha onde está sendo executado agora o projeto que liga Mar de Espanha a Sapucaia que é importante acesso ao estado do Rio de Janeiro temos também o projeto de execução de Dom Silvério São Domingos do Prata também está sendo realizado e a gente espera que esses projetos sendo executados que a gente tem o recurso para que a gente possa realmente fazer essas obras de provimentação então agradecendo já a oportunidade deputado Tiago Cota ocupei 4 minutos e meio daqui a pouco eu faço a tréplica e um abraço deputado Tito ocupou 4 minutos e meio mas nosso querido Rodrigo aqui me falou que a mensagem que vossa excelência mandou para ele foi de meia hora de demandas que já comeu o orçamento de 24 25 mas eu vou eu vou guardar ele logo após acabar a Assembleia Fiscaliza ainda no meu gabinete para que a gente possa colocar mais demandas para não tomar o tempo aqui da nossa comissão eu vou encaminhar para o nosso secretário Pinto fazer as suas considerações e respostas mas antes disso secretário eu queria também aproveitar para ressaltar aqui um pedido que vem de encontro a demanda também do nosso querido deputado Tito que é o asfalto que liga também Santa Cruz do Escovado é uma demanda nossa o asfalto de Ponte Nova também que é uma demanda nossa o prefeito Gilmar eu nem falo o prefeito Gilmar nossa senhora ele está quase batendo em mim já porque o Rodrigo fala que vai 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 que dia Rodrigo mas olha Ponte Nova e região também é uma demanda nossa mas faço aqui justiça é uma demanda nossa mas também de tantos outros colegas aqui da casa aqui eu também destaco que é uma demanda do querido deputado Adriano Alvarenga que é da região e aqui também queria aproveitar o momento Rodrigo e Pedro para poder sarentar que é uma demanda de toda a nossa região dos Inconfidentes a ligação a estrada que liga Ouro Preto a Ouro Branco ela é muito importante era uma estrada vicinal há tempos atrás que hoje está sendo extremamente percorrida por inúmeros comerciantes de Panela de Pedra da região de Santa Rita de Ouro Preto mas também por todos nós que queremos atalhar o caminho que liga a nossa região a região de Ouro Branco e usamos aquela estrada periodicamente portanto é muito importante e aqui também faço um juiz de valor essa é uma pauta nossa do meu mandato mas também do deputado Leleco que é de Ouro Preto e que também tem levantado essa bandeira da importância de podermos trazer uma solução para essa estrada e gostaria de aproveitar nosso querido Rodrigo já recebeu essa demanda em outros momentos o prefeito de Presidente Bernardes nosso querido amigo Olivinho que é um prefeito atuante um parceiro e ele tem nos cobrado permanentemente para que a gente possa trazer a solução nós já levamos essa boa nova aí para a nossa gente de Presidente Bernardes e precisamos agora levar vamos dizer nesse momento uma solução já com data marcada para a nossa gente de Presidente Bernardes então fica aqui também as nossas considerações que são poucas perto do deputado Tito mas são importantes que atendem nossa Minas Gerais e eu passo a palavra para o nosso querido secretário Pedro bem Tito obrigado pelas palavras também pelos pontos aqui você também tem sido um grande parceiro eu tive a oportunidade de estar com seu pai semana passada com o Rodrigo e eu falo que ficar um pouquinho com ele ali já se aprende muito então uma satisfação mas vamos lá em relação aqui às demandas e aí depois eu vou passar para o Rodrigo também para me comentar mas Tocos do Mogi Borda da Mata editar o final de julho e início de agosto se eu falar besteira aí Rodrigo você me corrige então está na trilha para a gente poder outro dia eu falei que estava na esteira aí fizeram até um meme comigo negócio de esteira então na esteira porque a gente tem muito projeto na esteira para poder entrar na linha então esse está na esteira e vai entrar na linha em breve a gente espera ter esse edital publicado agora no final de julho e início de agosto a recuperação do acesso a pedra azul aí é a importância do que eu falei aqui dos novos contratos de manutenção e conserva quando a gente traz contratos mais robustos eles nos permitem fazer mais do que a gente conseguir fazer com os contratos antigos deputado então a nossa previsão é começar já em agosto dentro do contrato de manutenção essa obra do acesso a pedra azul então a gente sabe que é uma demanda muito aguardada que você já trouxe então vamos endereçar isso agora sobre o ouro preto ouro branco deputado Thiago você me deu a oportunidade de trazer uma discussão importante porque a gente tem tido e vejo também com muito bons olhos o esforço dos nossos órgãos de controle dentro da lógica de busca da conciliação e do consensualismo então nós estamos com uma mesa do compor no Ministério Público junto com as empresas mineradoras aqui da região da rota do minério e aí qual que é o objetivo principal ali é tirar caminhão de minério da 040 da 356 e abrir rotas alternativas então parte da discussão parte por se pensar em short line ferroviária como a própria Cedro foi mencionada aqui passa por discutir a questão do trecho ouro preto ouro branco e eventualmente viabilizar recursos para essa obra então é um tema importante que está na mesa do dia das discussões que a gente tem participado no âmbito do compor asfalto ponte nova Rodrigo me ajuda aí essa aí já que o título levantou vou passar para você esses projetos de recuperação igual de toques do Moji a gente acabou para poder adequar novas regras de licitação e de governança todos eles estavam prontos mas tiveram que passar por adequações por exemplo tivemos que fazer estudo de sondagem e a gente está trabalhando por bloco então no sul de Minas a gente espera licitar lá cinco obras de recuperação funcional que é Marmelópolis Ossérgio Gonçalves Camanducá e Monte Verde Camanducá e Monte Verde de Toques do Moji esses projetos a gente espera licitá-los agora no final de julho até a primeira semana de agosto o Assete Pedra Azul é importante a gente falar a última recuperação lá são 14 quilômetros foi feita em 1998 e a gente vai agora recuperar o trecho todo restaurar ele todo sinalizar e as obras começam agora no princípio de agosto o projeto Pedra Azul Almenara eu já estive lá falando isso nós já temos esse projeto pronto temos que buscar o financiamento dessa obra o quanto antes e da região especificamente de Uba e Ponte Nova também falei aqui mais cedo é uma região que a gente tem uma dívida que temos que voltar a fazer investimentos mais robustos lá então a gente está prevendo aí mais para o final de agosto começo de setembro que é outro bloco que a gente está trabalhando agora de corrigir esses projetos para poder licitá-los nós vamos fazer obras importantes lá Presidente Bernardes Miraí Grissema Santa Cruz Calvado Guarani Sericita a ligação completa entre a 040 e a 116 que é a MG 285 265 e 448 passando Santa Bárbara do Turgúrio Dona Eusébia Paiva Ubá a gente também vai fazer a restauração completa desses trechos para esse trecho a gente contratou até uma empresa para fazer um projeto mais robusto também são estradas que há mais de 25 anos não tem nenhum tipo de investimento de restauração e a gente espera licitá-los ao final do mês de agosto começo de setembro também essas obras e ouro preto ouro branco secretário é importante a gente falar que também a gente contratou uma empresa para fazer um projeto lá robusto de restauração com ampliação de capacidade com a melhoria completa da estrada com a adição de terceiras faixas esse projeto fica pronto até novembro desse ano então vai ser importante a gente ter esse projeto pronto para que a gente possa ter o orçamento saber qual é o orçamento dessa obra para a gente poder trabalhar na inclusão dela do nosso orçamento que realmente é uma obra é uma estrada que era uma estrada pouco utilizada e hoje virou um transtorno para a região devido à quantidade de caminhão de minério e ao fluxo intenso entre as duas cidades seja de trabalho de turista então a gente pretende concluir o projeto de ouro branco ouro preto ainda em novembro para a gente poder discutir o orçamento e o financiamento da obra seja com parceria como o secretário falou com as empresas mineradoras ou com o orçamento público mesmo muito bom meu querido amigo Rodrigo antes de passar para as considerações finais do deputado Tito gostaria de lhe pedir Rodrigo que nós estivemos juntos ontem na quarta-feira em meu gabinete fizemos um vídeo dizendo para a população de Mariana mas em especial para a nossa gente de Santa Rita de Mariana terra do meu saudoso avô terra do meu pai dizendo que nós iríamos dar solução àquele radar que foi retirado pelo DR no trevo de Santa Rita onde nós temos um fluxo de carros e de carretas enorme bem no coração do quadrilátero do ferrífero e a nossa gente de Santa Rita está muito preocupada para que a gente possa trazer essa solução de forma muito muito céleri portanto você me deu uma notícia maravilhosa agora há pouco e eu gostaria de lhe pedir que pudesse fazer isso aqui nesta comissão para que eu possa levar essa notícia boa que você nos deu até a nossa gente de Santa Rita porque eles falavam assim Tiago que você fez um vídeo junto do Rodrigo dizendo que ia resolver mas eu precisamos de um prazo nós estamos muito preocupados eu sei que com a troca dos radares chegará até a esse trevo um radar mais moderno um radar condizente com toda a demanda da nossa região e da nossa Minas Gerais mas até que esse radar chegue o nosso pedido e aqui lhe agradeço mas o nosso pedido era que a gente pudesse ter uma alternativa talvez um radar já como aquele que estava lá até a chegada do radar novo para que a gente pudesse não correr o risco de termos ali vidas ceifadas e famílias vivendo em plena ansiedade e insegurança porque ali passam muitas vans de filhos de Santa Rita que estudam fora do nosso distrito e é importante demais nós trazermos essa paz para as famílias do nosso distrito de Santa Rita ainda em julho nós vamos reinstalar o radar foi o compromisso que a gente fez na quarta e se a gente ver que vai haver algum problema nós vamos instalar outro dispositivo de segurança quebra-mola redutor mas ainda em julho nós vamos dar uma solução definitiva lá no local lhe agradeço Rodrigo obrigado essa é a melhor notícia que Mariana poderia receber no dia de hoje passo a palavra ao querido amigo deputado Tito Torres obrigado presidente agradecendo ao secretário Pedro Bruno ao Rodrigo diretor-geral DR e num ponto que você tocou Tiago é importante realmente essas recuperações eu falo que o trabalho hoje dessas ferrovias é importante para que a gente possa realmente desafogar o tráfego ainda mais na região de Mariana Ouro Preto Ouro Branco cidades mineradoras importantes geradoras de emprego no nosso estado o terminal ferroviário do Bassão acredito que esteja em processo agora acredito que de licenciamento final para que possa realmente acontecer que eu acho que vai salvar muitas vidas naquela região principalmente da 040 que a gente tem visto muito acidente na estrada temos o terminal ferroviário agora de Barão de Rocais que estava havendo algumas questões junto a CINF e o DR que já foram superadas daqui a pouco estarão inauguradas e como o secretário colocou a audiência que nós tivemos aqui na assembleia sobre a questão das renovações da MRS o pouco recurso que está previsto para Minas Gerais e a deputada Ione Pinheiro encabeçou esse debate importante para que a gente realmente retomasse os investimentos para Minas Gerais importante para que realmente nós aumentemos a nossa malha ferroviária para que realmente a gente tenha mais condições de investimento e melhorar realmente a escovação de produção do nosso estado sem dúvida fazendo um grande trabalho em prol de Minas Gerais agradecendo ao Rodrigo mais uma vez citando tanto Santa Cruz de Calvado como Sericita duas cidades que eu represento esperamos logo essa publicação desse edital os prefeitos tanto o Arthur de Sericita como o Gilmar tem realmente cobrado muito para que a gente possa ter essas estradas recuperadas o mais bravo possível parabenizando o deputado Tiago Cota grande amigo fazendo um grande trabalho aqui na Assembleia muito obrigado te agradeço querido amigo deputado Tito o Pedro falou assim o Tito pediu pouco porque o pai dele esteve comigo semana passada nós estamos lá só para tentar ajudar o Pedro a desenvolver mais o estado de Minas Gerais eu gostaria de antes de finalizar agradecer a presença dos queridos amigos deputados estaduais aqui presentes deputado Enes Cândido deputada Nayara Rocha deputado Zé Laviola deputado Tito agradecer toda a equipe desta comissão agradecer todos os servidores da Assembleia de Minas Gerais mais uma vez nós demos uma grande contribuição para o estado de Minas Gerais eu acredito que o Minas fiscaliza é talvez uma das maiores ações que a Assembleia de Minas Gerais fez para com o estado de Minas Gerais porque aproxima o governo do legislativo e eu tenho certeza que com essa proximidade a gente consegue colher bons frutos para a nossa Minas Gerais parabenizar de forma muito pessoal o nosso querido presidente Tadeu Martins presidente que tem feito uma gestão pacificadora mas sobretudo uma gestão dinâmica um jovem que não tenho dúvida nenhuma é um exemplo para toda a nossa geração de um político que faz a diferença e parabenizar toda a casa portanto agradecer também nosso querido Pedro secretário Rodrigo toda a sua equipe cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí O que é isso?